Bom dia. Bom dia. Eu queria agradecer aos organizadores deste festival. Aos atuais e ao anterior, eu trabalho no dia do mês e no dia do ano, na organização deste livro. Como é nesta oportunidade de dizer, isto calque de um processo que já vem de encontros anteriores, com o objetivo de abrir este debate, para além dos limites do que é a edição do festival deste ano, e tem como objetivo que daqui decorra um texto para o livro. Bem, uma das razões pela qual nós decidimos fazer este debate num processo um pouco diferente, na medida em que os meus ilustres convidados tiveram acesso à matriz, à dramaturgia desta intervenção. É exatamente para não se apanhar surpresa. Portanto, de alguma forma, tivessem a oportunidade de preparar e refletir um pouco mais do que arcar respostas que são imediatas, que acontecem desde as circunstâncias. Exatamente porque o objetivo é que isto ultrapasse a mera contingência das respostas imediatas de um festival. Portanto, por mais esotéricas ou metafísicas que possam parecer algumas destas questões que vamos debater, elas fazem parte deste objetivo, deste debate, que esteve antes e estará para o lado deste encontro tão simpático convosco. Eu começaria já por perguntar ao Teatro o seguinte. Fazer a edição de um primeiro festival, de uma primeira edição, é, apesar de tudo, sempre mais fácil do que fazer estes seguintes. e eu gostava de perguntar exatamente como é que foi esta passagem do primeiro festival para os subsequentes. Bom, desde já, bom dia a todos. É, de facto, um prazer voltar aqui, um bocado estranho também dizer voltar, até porque eu vivi aqui muitos anos, mas estar neste momento é um momento importante. São dez edições do Festival Materiais Diversos. Faz pensar também o quão rápido envelhecemos. O festival também, mas nós próprios. E desde já desejar que corra muito bem o festival à Elisabeta e toda a sua equipa. E agradecer o enorme empenho que têm colocado no festival e a enorme resiliência que têm colocado neste projeto. Para voltar à sua pergunta. Ora bem, dez anos atrás, a primeira edição do festival, bom, eu não sei se foi fácil organizar a primeira edição do festival. Ela vinha, era com grande entusiasmo do que é que podia ser criar algo que ainda não existia. Portanto, com toda a página branca que podíamos preencher. Mas é um facto que esse entusiasmo inicial e também a forma como tu poderias e pudeste contagiar de uma forma positiva os vários agentes, nomeadamente os agentes locais, mas também não locais. Até porque este projeto foi, desde o seu início, apoiado e financiado pelo Estado e pelas autarquias. Portanto, houve um entusiasmo de ter que ser espalhado pelos vários círculos que fazem estes projetos acontecer. Mas o que eu acho que o grande desafio, para claramente ir à pergunta, de uma primeira para uma segunda edição, bom, desde logo fazer uma avaliação das coisas que correram bem e que correram menos bem. Houve muitas adaptações que foram feitas, mas acima de tudo perceber qual é que é a matriz deste projeto. Ou seja, uma matriz fortemente ancorada na comunidade local, ou seja, pensada pelos agentes locais e muito apoiada na comunidade local que não são agentes culturais, ou seja, nas pessoas e nos habitantes. É muito importante relembrar este início, porque este festival inicial, inicialmente teria sido impossível fazer sem o enorme empenho da população local. Ou seja, isso é uma coisa que eu ressalvo sempre e, se pensar dez anos atrás, algo que eu, sou sincero, tenho-me capaz de lembrar muito mais das ações todas e da relação com a população do que da própria programação. Se me fizesse a pergunta qual foi a programação da primeira edição, eu teria de lembrar-me-ia de alguns projetos, mas não de lembrar-me-ia de todos. Mas, de facto, esta matriz das pessoas dormirem em casa das pessoas, as pessoas perceberem o que é que estava aqui em jogo, fazer com que as pessoas se entusiasmassem para viver algo que não conheciam, que não são os atores que conhecem, mas que viessem descobrir connosco algo que, por vezes, era estranho, que as pessoas nunca tinham visto, mas que se envolviam um bocadinho como se fosse uma festa da Terra. E eu falo... E quais foram as maiores dificuldades que teve? No início... Bom, este meu silêncio não quer dizer que tenha sido tudo fácil, mas tem a ver um bocadinho com lembrar mais as coisas correram bem do que as coisas correram mal. Mas, eventualmente, a maior dificuldade, uma articulação um bocadinho mais... mais tranquila com as associações locais, ou seja, tentar fazer passar a nossa mensagem, ou seja, que entendessem o que é que nós vínhamos fazer, porque, embora eu fosse um filho da Terra, não estava aqui há muito tempo, e esta região é uma região muito forte a nível associativo, muito dinâmica a nível associativo, ouso dizer, das mais dinâmicas desta região, e não deixou de ser um elemento estranho que, de repente, a Terra, num local que tem as suas dinâmicas muito próprias. Não quero dizer que isso tenha sido difícil, mas foi o principal desafio, sim. Portanto, Isabel, o que é que foi herdar este festival? Quais foram as coisas que, de imediato, apareceram como positivas e aquelas que teve maior dificuldade nessa herança? Então, quando cheguei em 2015, de facto, existia uma dificuldade de base, do meu ponto de vista, e eu fui sempre muito bem acolhida enquanto indivíduo, mas sentia que o festival estava como que um pouco fora de escala, ou seja, havia aqui alguma fricção com as associações locais, que, na altura, num primeiro olhar, eu pensei que poderia ter que ver com a problemática da gestão de um projeto em comum, que acabou por criar bastantes dificuldades entre todos, que era a Associação Minho de Cultura e ligada à gestão da Fábrica de Cultura, que era um projeto também que implicaria, em larga medida, a autarquia. Havia um compromisso da autarquia em dotar esta freguesia de um equipamento capaz de suportar esta imensa atividade associativa, mas esse projeto em si mesmo acabou por criar fricções entre as associações e isto, evidentemente, não foi alheio ao próprio festival. com um evento com uma escala muito maior, evento profissional, profissionalizado também, com acesso a apoios que não eram só locais, mas eram também do Estado Central e continuam a ser, e que é o que permite dar-lhe esta escala e este cariz profissional. Portanto, uma das dificuldades era essa, como é que eu vou religar o trabalho entre os diversos protagonistas locais. E não foi simples, sobretudo porque conhecia menos bem, nunca vivi aqui, não sou sequer da região e, portanto, foi um trabalho de aproximação que passou por inúmeras reuniões parciais, algumas tentativas de reuniões com toda a gente que foi muito difícil e quase nunca se concretizavam de forma muito produtiva para todas as partes, essa foi uma dificuldade. e, do meu ponto de vista, a maior de todas foi a relação com os autarcas, porque não reconheceram à chegada do segundo diretor artístico do festival, fosse eu, e eu penso que eventualmente fosse qualquer, a legitimidade para continuar o projeto. Houve aqui um momento de clivagem muito estranho no quadro da parceria com os municípios. Na altura, a Materiais Diversos era apoiada pelo Estado Central no quadro dos acordos tripartidos, que implicavam sempre um triângulo de estruturas em colaboração. O Estado Central, através da Direção-Geral das Artes, um ou vários municípios e uma estrutura independente. E, neste quadro, era previsto haver uma relação horizontal, mas as estruturas independentes não estavam, de facto, não estava muito clara a relação entre as autarquias e o projeto independente parceiro. E, nesse momento da transição, houve, de facto, aqui várias problemáticas. A Câmara da Alcanena estava claramente desvinculada e aproveitou o momento para diminuir drasticamente o apoio. A Autarquia de Torres Novas, na passagem do Tiago, para, simultaneamente, sair de materiais diversos e encontrar um novo diretor artístico. E, enquanto diretor do Teatro Municipal de Torres Novas, o Teatro Magíria, sair para dirigir o Teatro Municipal do Porto, ficou ali um vazio. Havia uma direcção artística que era comum às duas estruturas, por exemplo, no caso daquela parceria que deixa de existir. E isto cria uma espécie de competição entre territórios, sem muito sentido. Mas a situação pacificou-se? De todo, nós deixámos de colaborar com este município no início de 2017, porque a situação foi-se agravando progressivamente. Se nós tentarmos fazer uma história do que é a programação cultural em Portugal, e, em particular, a programação relativamente a festivais nos últimos 30, 40 anos, veremos que o salto enorme que aconteceu ao longo destes 30, 40 anos é absolutamente extraordinário, para o bem e para o mal, na medida em que, por um lado, há uma certa proliferação de festivais que, de alguma forma, seguem uma matriz inicial, e, portanto, é uma forma pouco criativa. Por outro lado, os aspectos interessantes é o facto de haver um conjunto hoje de festivais que não são festivais, digamos, de matriz urbana. De que o material diverso é um exemplo, de um ponto de vista interessante. O que, aliás, é curioso porque, de alguma forma, segue a lógica dos festivais sazonais da Antiguidade. Não é, por acaso, que a maior parte dos festivais que existem têm no YouTube. E eu queria perguntar-vos aos dois se vocês equacionaram, ou se foi matéria de reflexão, o facto de fazerem um festival no meio, que, apesar de tudo, ainda é rural, ou seja rural, ou seja periférico, se assim quiserem, e que, naturalmente, teria que ter outras condições e outras premissas do que seria fazer um festival numa cidade, como Lisboa, ou Porto, ou Paris ou Barcelona. Já tento responder à pergunta, mas queria só sublinhar algo que a Elisabeth disse que parece importante sublinhar. Eu acho que as autarquias não se desvincularam ou não passaram a ter serviços mínimos com a transição de diretores artísticos. Já na minha altura, isso aconteceu. Ou seja, o nível de financiamento, o financiamento foi o X no primeiro e no segundo ano, mas a partir do terceiro ano começou a baixar. Portanto, eu acho que não teve a ver diretamente, na minha opinião, com a passagem do diretor artístico, mas, efetivamente, com, e no caso da autarquia da Alcamena, onde está a Minde, de um profundo desconhecimento e de uma profunda falta de visão, a meu ver, do que é que estes projetos podem e devem ser para as regiões. Todos nós sabemos que um dos grandes desafios, hoje em dia, de Portugal e não só, tem a ver com a descentralização e como é que as regiões vão perder a população, como é que elas podem ser visitadas, como é que elas podem ser potenciadas. E o que eu acho é que uma autarquia que não percebe como é que um projeto cultural, profissional, importante, que se decidiu, e aqui colando à pergunta do António, fazer aqui e não noutro sítio, não potenciar isso, a meu ver, é uma falta de estratégia enorme. Nós tivemos várias conversas nos primeiros cinco anos, sei que a Elisabeth tem tido muitas conversas nos cinco anos seguintes, mas acho que tem mesmo a ver com um desaproveitamento de recursos públicos, porque há recursos públicos estatais e esse não-aproveitamento, acho que para mim é uma coisa gravíssima, é uma falta de visão de estratégia e de gestão muito grave, a meu ver, claro que não se pode obrigar ninguém a apoiar o que quer que seja, mas quando o Estado decide investir numa determinada região e as regiões não acompanham potenciando isso, e não estou aqui a falar de passar a existirem aos serviços milionários ou não, e às vezes o apoio não tem só a ver com o apoio financeiro, tem a ver também com o apoio psicológico, que é muito para além do financeiro, e isso de facto foi algo que me entristeceu bastante, porque montar este tipo de projetos, que são projetos profissionais e que dão visibilidade, também trazem pessoas, aparecem nos jornais nacionais, na imprensa nacional, e trazem também textura, ou seja, fazem com que, e neste caso uma textura mais agarrada a modelos associativos, consigam conviver com modelos mais profissionais, e eu acho que isso toda a gente tem que ganhar dos dois lados. Mas voltando à questão... Agora que eu já votar, que devem ter recebido as vossas mensagens... É, voltando à questão, no caso de decidir fazer aqui o festival, foi algo muito... Eu estava maioritariamente em França de 2004 a 2008, e foi uma decisão bastante pessoal até na altura, de decidir não continuar em França a desenvolver o meu trabalho como coreógrafo, mas voltar para Portugal, continuar a desenvolvê-lo em Portugal, mas acrescentar aqui a ideia de construir um projeto artístico, não centrado na minha própria criação, mas centrado numa criação mais coletiva com outros artistas, um projeto de festival, e claramente para mim nem nunca foi uma questão fazer numa grande cidade. O que eu achei interessante foi como é que ele se podia inscrever num território que eu conhecia, familiar, particular, por esse conjunto de muita atividade ligada às estruturas locais, que me parecia excepcional, e me parece excepcional, e achei interessante que essa fricção que iria existir, nós sabíamos que iria existir, fricção estética, fricção política, fricção social, era daí que poderia surgir o interesse do projeto, então a decisão foi por um lado afetiva e pessoal, mas por outro lado profissional, no sentido de como é que se pode criar atrito no bom sentido, num território onde já acontece muita coisa do que for associativo cultural. A Isabel equacionou esta questão, continuando a continuar um festival que tem uma atriz urbana, num contexto bastante rural. É uma pergunta, para mim, particularmente interessante por vários motivos. Porque eu deixei um lugar bastante confortável numa instituição cultural, onde eu já era efetiva, para fazer este projeto. E isso logo à partida denota a relevância do projeto para alguém que é do campo profissional. Portanto, eu não tinha nenhum interesse pessoal, não tinha nenhum laço afetivo, via neste projeto a sua relevância. E a sua relevância, não só de um ponto de vista mais interpares, a qualidade do programa, os artistas habitualmente convidados, porque o festival foi seguindo alguns artistas e foi responsável, eu creio, sobretudo naqueles primeiros anos em que as cidades de Porto e Lisboa não tinham exatamente o mesmo panorama cultural que agora, por contribuir para a visibilidade de alguns artistas desta geração, a Marlene Monteiro Freitas, a Tânia Carvalho, o próprio Tiago Rodrigues e o João Nucumão, todos passaram pelas primeiras edições do festival, o Vitor Hugo Pontes. Mas a mim interessava-me, precisamente, pensar que era possível e empenhar nisso, fazer a minha própria investigação. Mas era um programador missionário? Não, não é missionário, mas com um sentido de compromisso particular, e essa é outra dimensão que é interessante, e essa sim já é pessoal, porque eu também sou de um meio pequeno e sou de um meio rural. E, portanto, não se trata de ser missionária, mas se trata-se de compreender que nestes lugares há pessoas que se sentem com falta de pares, há pessoas que se sentem sozinhas. Isto foi o que eu senti durante toda a minha juventude. E, portanto, o que eu queria era sair de Vila Nova do Famalicão e ir viver, nem que fosse para o Porto, que era a cidade do meu pai, aliás, e ainda é a minha cidade, de alguma forma, mas para o Porto, para o estrangeiro, para alguns sítios, mas ali não. Vila Nova do Ave, portanto, uma zona de alguma forma também parecida com esta, uma zona de forte caráter industrial. Isso dá-me esse sentido missionário, não é bem missionário, mas comprometido e que vê a capacidade de ver claramente a relevância destes projetos. Do ponto de vista mais estritamente profissional e pensando é ou não possível criar num contexto de pequena escala e num contexto menos urbano um festival mais cosmopolita e mais urbano. É, com certeza, é preciso, e eventualmente lá chegaremos em próximas perguntas, pensar um programa específico que ligue pontos que habitualmente não estão ligados e revelar ligações que não sejam as mais evidentes. mas é possível, e cada vez mais é possível porque estamos ligados, através do digital, a todos os pontos do globo. Agora, como é que as pessoas têm acesso a uma quantidade enorme de informação? Agora, como é que elas reconhecem, filtram, escolhem aquela informação? Como é que elas se relacionam com as grandes questões do mundo pelas quais somos atravessados todos, mesmo em mim, hoje? E um festival pode dar o seu contributo, não se substituindo evidentemente aos poderes políticos, para isso? Alguns, na preparação desta nossa conversa, eu li, não sei se foi o teatro felizamente, por leitura terão sido os dois, que havia uma espécie de dimensão de festival popular a trabalhar nestes materiais diversos. Saber de nós que o povo hoje já não existe, é uma prestação, uma categoria completamente fora da época, na verdade, somos todos consumidores à escala global, onde é que vocês vão procurar esta dimensão de festival? Agora, uma coisa que acho, principalmente, interessante, que é, a ser verdade, um festival popular com uma dimensão cosmopolita. Como é que isso se combina? Já, pode continuar. Então, eu acho que ele teve fases em que foi mais popular do que outras, o entendente popular não nessa relação com o povo, mas popular no sentido da sua inscrição. O que lhe dá, o que não está assim tão distante dessa ideia de povo, dessa ideia de todos, e passou por momentos diferentes de ligação, desligamento, relegação através. Não é algo, vou conversar, sobre o que me tenha detido muito na minha reflexão, mas aquilo que me vai preocupando é, através de, quando estou a definir a programação, incorporar uma metodologia que seja ao encontro das pessoas, e não só ao encontro dos artistas e dos meus colegas programadores, que me permita ler melhor os seus imaginários em potencial. Não sei se... Ou seja, tomando aqui... Tem que explicar isso um bocadinho melhor para as pessoas. Então, como não pensei tanto nestas pessoas não profissionais, dentro dessa categorização povo, não pensei nisso, não vou dizer que pensei porque não pensei, mas pensando que há uma grande parte do público que não é profissional, quando eu me coloco na tarefa de pensar cada edição, procuro encontrar formas de captar informações mais finas sobre o que é o imaginário destas pessoas, e lá está, além da dimensão do reunir com as associações locais, procurar tomar café com esta pessoa e com aquela, instalámos uma prática anual, após cada festival, de fazer um pequeno convívio, avaliação informal, ou com os embaixadores. Em 2015, por exemplo, fizemos só com os embaixadores e logo percebemos em 2016 que queríamos alargar. O que é que são os embaixadores? Então, os embaixadores já foram inúmeras coisas, já testámos inúmeros modelos funcionais, nem todos igualmente bem-sucedidos, mas são pessoas que têm uma visão, sobretudo, e acho que agora é mais claro isto, uma visão do que é que este festival é, para que é que serve. Se é que serve, bom, não é a melhor expressão, mas o que é que ele faz aqui? Esses são os nossos embaixadores, pessoas que dão a cara pela mesma visão de programa cultural que este festival poderá representar. E voltando, esses encontros informais informam-me muito sobre o que correu bem e o que correu mal, não só do ponto de vista de uma logística, de uma relação com os outros protagonistas locais, muito menos com a autarquia, porque são encontros maioritariamente vocacionados para o público e para as coletividades, as pessoas são convidadas e aparece quem quer. Já fizemos aqui na Praça um Augusto, já fizemos um convívio no Retiro do Bosco, à volta de Bolo Rei, são pretextos simples, mas que nos permitem colher também impressões sobre espetáculos em particular, projetos de longa duração, imaginemos os projetos com a comunidade. Porquê é que não correram bem? Porquê é que correram melhor? Porquê é que o do ano passado correu melhor do que o deste ano? E isto vai informando escolhas futuras. Isto foi o máximo a que eu cheguei na minha reflexão sobre este povo, ou seja, este público não profissional, digamos mais assim. O que é que eu posso acrescentar a isso? Eu farei sempre uma intervenção mais retrospectiva, normal, das primeiras edições, mas, de facto, essa questão de um evento à partida que poderia ser elitista, mas que se torna popular, foi algo que eu pensei muito no início. Ou seja, como é que esta ideia de uma arte mais elitista, ou só para alguns, alguns espetáculos, que, se calhar na ideia do comum das pessoas, dizerem assim, ah, isso não é para mim, eu não vou perceber, isso é para as pessoas que estão habituadas a ver muitos espetáculos, ou que fizeram a sua formação artística, ou que fazem parte de um determinado meio artístico, essa foi muito uma base de reflexão de como é que se quebram essas barreiras, ou seja, como é que se faz as pessoas virem descobrir estes espetáculos sem terem necessariamente grandes pistas acerca dos próprios espetáculos e desses artistas. E a ideia foi sempre inventar estratégias, estratégias colaborativas e em diálogo com as pessoas, para que isso possa acontecer, nomeadamente na relação direta com os artistas, será algo muito importante, como é óbvio, se tu recebes um artista na tua casa, vais querer ver o que é que ele faz em palco, vais querer descobrir, vais querer conversar acerca dele, e depois um lado social também forte. Foi um lado que nós pensámos desde o início, e desde o início foi muito importante nas primeiras edições, que era o convívio depois do espetáculo, ou seja, a forma como as pessoas se encontravam depois do espetáculo, para beber os copos, para conversar, para dançar, para falar sobre espetáculos, para ver o que é que acontecia no dia a seguir, o que é que tu vais e o que é que não vais. Ou seja, esta ideia de um evento com uma fasquia artística que, a meu ver, era elevada e que nós queríamos que fosse elevada, mas que, por um lado, fosse popular pelos seus contextos culturais locais de encontro. Isso foi algo, de facto, de responder à sua pergunta, importante para nós na Génesis do Festival. Bom, deixe-me reformular um pouco mais a questão, porque eu não acho que haja necessariamente uma contradição entre a dimensão popular e a dimensão elitista. Aliás, creio que um dos nossos maiores problemas é não ter elites suficientes. E portanto, acho que é preciso formar elites. A minha questão mais é, como é que um festival implantado nesta zona, que tem essa configuração popular, pode ser também cosmopolita? Ou seja, como é que ele pode também interessar a pessoas que não são desta região? Ou seja, pode interessar pessoas que estão em cidades capitais, ou pode interessar a outros públicos? Nessa dimensão que a gente acredita, pode nascer aqui? Sim, foi algo que eu nunca me importei muito, porque eu sabia que essas pessoas de cidades viriam pela programação e pela experiência do lugar também, pela experiência local. Como é óbvio, é diferente ver a Marlene Freitas em Lisboa, ou vir a Mindo ver a Marlene Freitas, e depois ir comer à tasca, e depois ir encontrar-se com as pessoas numa conversa, ou no ponto de encontro. Portanto, eu acho que estes eventos cada vez mais, e há muitos exemplos e bons exemplos, como disse o António, nós vimos nestes últimos anos nascer um proliferar de festivais de artes performativas, de música bastante fora dos grandes centros, onde essa experiência de sair, e experienciar um outro tipo de vivência, respirar um outro ar literalmente, e descobrir os artistas que poderias ver ao lado da tua casa, mas essa experiência do lugar é efetivamente uma coisa importante, e é o que faz com que muito do público do Festival Materiais Diversos fosse desde o seu início um misto entre o público local, e um público que não era de todo daqui, das cidades à volta, mas também das cidades grandes do Porto e de Lisboa. Posso acrescentar? Pode, claro. Por exemplo, a propósito das cidades à volta, e não vou falar tanto de Porto e Lisboa, porque eu acho que é um público mais oscilante, que nos primeiros anos do Festival esteve presente à volta de uma certa tribo, que já o é antes de vir para cá, e que sim, vai ver a Marlene, mas agora a Marlene está com uma carreira, quer dizer, não tem já nada a ver, mas sobre as cidades à volta, o papel deste projeto, e houvessem outros projetos como este, é fundamental para estas urbes mais pequenas. E nós temos, por exemplo, fizemos uma recolha de testemunhos, precisamente no final do Festival 2016, e recebemos testemunhos absolutamente comoventes de pessoas, profissionais da área da cultura, professores de cinema, pessoas ligadas à área da dança, à área do património, que testemunham a falta que esta oferta faz aqui para pessoas como eles, que precisam se alimentar para dar aulas, que precisam se alimentar para pensar, e, portanto, este tipo de programa é absolutamente essencial para a vida destas outras cidades mais invisíveis, e que estão pelo país todo. A linguagem é um dos aspectos mais importantes e fundamentais da nossa condição humana, e, curiosamente, no meio artístico, e no meio dos festivais muito em particular, às vezes é tratada com uma enorme ligeireza e pouco rigor. Eu lembrei-me disto quando vejo que, muitas vezes, o termo criação e criadores é utilizado de uma forma um bocadinho indistinta e, exatamente, bastante ligeira. Eu prefiro sempre o termo produtor. Acho que o artista é um produtor mais que um criador, e isso permite fazer um conjunto de reflexões, e, sobretudo, colocar questões que vão para além desta dimensão da criação à benício, como se fosse Deus, que cria qualquer coisa. É uma dimensão romântica da pressão artística. Os dois têm experiências bastante diferentes, do ponto de vista de artista que produz, e de programador, e do ponto de vista de alguém vocacionada para uma dimensão mais de teologia artística, posso dizer? Quase ou menos. E de programadora. Eu gostava que explicassem, sobretudo, para as pessoas menos habituadas a estes meandros, o que é a produção artística. Quero que eu comece? Obrigada, Tiago. Mas que és um produtor artístico, não sou eu. Não, você é, porque é artístico. Ah, então está a colocarmos todos no mesmo patamar. Ok. Então, eu acho que são essencialmente reveladores. Mas eu, ou seja, como é que eu ia dizer? Às vezes a linguagem, ou seja, a linguagem é utilizada em vários contextos. Muitas vezes no contexto da comunicação, é mais fácil utilizar a palavra criador ou a criação artística. Por acaso, em termos de comunicação, eu utilizo mais, nas equipas com quem tenho trabalhado, utilizamos mais a palavra artista do que a palavra criador. Mas, curiosamente, utilizamos muitas vezes a expressão criação artística. Por vezes, utilizamos a expressão produção artística, mas, francamente, não acho que esteja ainda tão próxima das pessoas que seja, do ponto de vista do contexto de comunicação, tão perceptível. Isto é uma coisa. Depois, naquilo que são as nossas reflexões mais internas, entre equipas ou entre pares, entre equipas diferentes, sim, de facto, eu percebo que há uma indiferenciação que, às tantas, não é muito clara sobre como é que vemos, então, como é que entendemos esta prática. É, porque o artista, como produtor, é algo que é muito, intitulamente, ligado à questão laboral, à questão de trabalho, é um trabalhador. É, é. Isto é realmente diferente daquela ideia do artista como criador inspirado. Não é inspirado, é inspirado, sim. É, de facto, uma prática, é, de facto, um trabalho. Para mim, a designação produção artística carrega algum peso, talvez pelo país em que estamos, em que as condições de produção afetam muito as condições de surgimento dos objetos artísticos. condicionam muito. Ainda ontem tivemos aqui um espetáculo do Ministério da Cultura, do David Marx, que aborda frontalmente essa questão e que expõe não só a fragilidade da relação entre quem está exposto na cena e quem está protegido pelo escuro, nomeadamente os espectadores, mas também a fragilidade das condições de produção aqui no país. Portanto, o termo produção carrega, para mim, um certo peso. Em todo o caso, o que é que eu acho que é a prática artística e como é que eu poderia falar sobre ela a pessoas que possam não estar tão familiarizadas, que acho que era essa a questão, na verdade. Para mim, um artista é alguém que é um revelador, ou seja, é sempre alguém que trabalha com algo material, mesmo que nos pareça material como o som, por exemplo, mas com matérias específicas, que são com linguagens específicas. Nós estamos todos muito familiarizados com a linguagem verbal, estamos já um bocadinho mais familiarizados com a linguagem visual, mas acho que ainda de uma forma deficitária, pelo menos em Portugal, mas há outras linguagens. E os artistas são pessoas que se especializam numa determinada linguagem que lhes serve para produzir novas matérias que revelam outros sentidos naquilo que está mesmo ao nosso lado ou que está, porventura distante, mas que o artista vai pescar e vai pôr em relação com coisas que possam estar mais próximas e dar a ver de outra forma. Ou dar a ver algo que não se vê, ou dar a ver algo que nos passa despercebido, apesar de estar mesmo em frente ao nosso olhar. Eu acho que este é o trabalho do artista. E, portanto, trabalha, de facto, sempre com algo que existe, mas pode ser invisível. E isto faz toda a diferença. Porque... Mas invisível para quem? Invisível para quem está imerso num cotidiano que vive num tempo linear. E, portanto, é muito fácil perdermos de vista algumas coisas, várias coisas, desde se revelar, assim, um bocadinho do espetáculo desta noite a menor língua do mundo, desde a forma como é filmada a Vila de Linde, no percurso de descoberta que a equipa faz aqui, e que é muito reveladora do que é esta vila e, porventura, outras vilas. Por exemplo, outro trabalho, hoje e amanhã à noite, viagem a Portugal do Teatro do Vestido, como aqueles testemunhos, e são testemunhos daquelas pessoas da Lima, editariamente operários, mas não só. Mas não só operários. Como eles revelam aquele lugar de uma forma absolutamente inusitada, não sei se ainda há bilhetes, mas este espetáculo deveria ser muito repetido em Alcanena, porque traz imagens e vozes absolutamente silenciadas, nomeadamente dos operários, mas, como digo, não só das tais pessoas que se sentem muito distantes dos centros decisores, e aqui estão perto, num conceito tão pequeno, com cerca de 13.500 habitantes. Isto tem de mim um bocadinho. Não, faz mal. Tiago, então, o artista é um produtor, tem mesmo os mecanismos de relações laborais? Bom, as questões do léxico são complexas e, muitas das vezes, existem noutros países resoluções para a questão do léxico bastante felizes. Por exemplo, em França, fala-se em artes vivas, que é um termo fantástico, soaria estranho em português, mas, para mim, é um termo muito mais simples do que artes performativas para toda a gente. Não, em cartas performativas, bom, pode ser tanta coisa. Só para dar um exemplo de como é que se resolve a questão do léxico. O artista, eu partilho completamente com a Elizabeth, eu não falo em criações, eu não falo em criadores, falo em artistas, mas falo em criações artísticas, ou seja, espetáculos que são criados. O artista, até eu me confundo com a questão lexical, o artista produtor, sim, no sentido da profissionalização, a forma como tu produzes um objeto, que depois também é transacionado, tem um valor económico, estamos a falar aqui de economia, portanto, claro que sim, um artista produtor, mas depois a palavra produtor também é um bocadinho estranha, pois há toda a equipa de produtores que fazem acontecer o que os artistas querem fazer. Portanto, tudo isto também se interliga. E sim, mas concordo que muitas das vezes perde-se aqui algo da comunicação, nomeadamente para pessoas que não estão tão dentro desta área. É, porque a ideia do artista como criador traz uma mitologia atrás de si que o faz distanciar-se dos outros mecanismos de produção e, portanto, parte de algumas críticas que se podem fazer ao universo dos artistas é de que não são trabalhadores como os outros e, portanto, têm um estatuto especial, não têm necessidade de, basicamente, comer, ter uma casa, ir ao supermercado e tudo isso. Portanto, nesse ponto de vista desvaloriza esta dimensão laboral e a dimensão social. Sim, completamente de acordo, até porque uma das grandes características dos artistas, bom, no início das suas carreiras e para muitos deles durante as suas carreiras, são de trabalhadores multitask, multifuncionais. São artistas, são produtores, são economistas, são gestores, são drivers, são técnicos, são muitas coisas. E aí concordo completamente com esta ideia de um artista criador que o eleva assim para um sítio menos terreno onde tem que lidar com todas as questões do dia-a-dia, como todas as pessoas, mas mais, porque como não tem um trabalho fixo, um salário fixo, portanto, tem que se desenrascar de uma forma mais complexa e daí mais terrena, portanto, com os pés mais assentes na terra para poder associar todos esses lados que caracterizam o que é ser artista na atualidade e o que é ser artista em Portugal. Estamos aqui a falar também contextos muito diferentes, que é muito diferente ser artista em Portugal ou ser artista na Alemanha ou em França. Sim, mas continuando a desconstruir esta mitologia, talvez também seja importante realçar que, no universo dos artistas, de alguma forma, portanto, há uma terminologia bastante clássica, há também uma luta de classes. Na medida em que há artistas pobres, há artistas ricos, há artistas multimilionários, há artistas bastante precários. o universo dos artistas, das artes performativas, dos artes vivas, para utilizar a tecnologia francesa, é substantivamente diferente do universo dos artistas da música, das artes visuais, do cinema, da ópera, quer dizer, há aqui toda uma panóplia de universos artísticos e de distinções nestes mesmos universos, que talvez fosse interessante produzir alguma reflexão, não estou a dizer que necessariamente seja feita aqui, mas que, porventura, para a maioria das pessoas menos habituadas a este universo tão específico, seja importante considerar que o artista, quer dizer, de facto, não há um artista. Há muitas tipologias. Muitas tipologias de artistas. E voltamos aqui um bocadinho à questão do valor da arte, que é uma questão bastante importante, porque, de facto, a arte é muito mais valorizada, as artes visuais são muito mais valorizadas e valorizáveis do que as artes performativas. Tem um mercado muito forte. Tem um mercado muito forte, é uma coisa que se guarda, é uma coisa que tem especulação, é um investimento e as artes vivas são mais momentâneas, são para o uso fruto momentâneo, não se guardam, guardam-se nos nossos corpos e nas nossas memórias, mas é uma questão muito interessante, não sei se é para este fórum, mas é algo que é muito importante, que eu acho muito importante, que é uma desvalorização, estou aqui a falar só em termos económicos, das artes performativas em relação às outras artes, nomeadamente às artes visuais. Não sei se queres acrescentar alguma coisa. Não sei se temos aí a ópera e o repertório mais romântico e clássico. Sim, sim, sim. Estamos novamente no tonip-verso de poder de compras, assim que pode dizer. Perguntava a Elisabeth, se no meio deste debate considera que há alguma particularidade do universo dos artes performativos, ou seja, que se distinguem um pouco na sequência da resposta do teatro, o que é que há nos trabalhadores dos artes performativos, que é substantivamente diferente dos músicos, dos artistas visuais, do cinema. Então, além das suas produções não se guardarem, o que lhes dá uma imensa fragilidade, a dimensão temporal das próprias criações, porque implicam uma lógica muito relacional, viva, em presença, eu acho que é também muito distintiva. E mesmo que um encenador ou coreógrafo tenha uma imagem muito clara e há pessoas que trabalham de forma muito mais planeada e premeditada do que outras, têm imagens muito organizadas na cabeça. Estou a pensar na Tânia Carvalho com as suas autorias. Tem muitas decisões tomadas antes de entrar no estúdio e de outras pessoas que trabalham só e apenas a partir daquele momento e daquelas pessoas. E isso dá uma dimensão temporal muito diferente de outras artes, porque em presença e em relação com outros necessariamente, o tempo tem que ser outra. Há uma probabilidade maior de acontecer o acidente e isso acho que é distintivo. Depois, pensando, por exemplo, nisso ainda, somando-lhe um contexto, contextos particulares, fora das grandes cidades em que há infraestruturas mais capazes de suportar esses tempos e essas necessidades específicas dos corpos em relação com o chão, por exemplo, na dança. Outro dia, ao marcar uma pequeníssima oficina de dança na Escola Superior de Educação de Santarém, estávamos a pensar, eu e a Joana, que nos está a ajudar na mediação de públicos, como dizer, como não os assustar com o piso amigável, mas como também concretizar o que é que é o piso amigável. Caixa de ar, ou madeira, ou... Mas como não os assustar, porque, pronto, como dá condições à pessoa que vai dar a oficina, como não os assustar, porque nem sempre é claro para muitas pessoas estas cidades específicas. Em sítios com pouca infraestrutura, como são estes e como há outros, para se conseguir dar as condições a estes artistas das artes vivas que eles precisam para concretizar bem os seus projetos, o suporte que está por detrás, ao nível técnico e produção, tem que ser muitíssimo mais robusto. E nós deparamos com isso todos os dias, todas as edições do festival. Ocupar uma fábrica, ocupar uma que é utilizada frequentemente e ocupar outra em Alcarena, que está fechada há mais de dez anos, são problemáticas específicas. Ocupar uma casa da memória que tem um espólio pessoal de uma pessoa que ainda é viva e todo o cuidado que é preciso ter para preservar esse objeto e essa intimidade, de alguma forma, é todo um cuidado que é preciso ter. E cria, eventualmente, tensões, não negativas, tensões produtivas delas próprias também, mas são condições específicas que só se dão porque não é chegar ali e montar. É dar às pessoas, a estes artistas, a estes produtores de matérias muito específicas, muitas delas que só surgem dali, condições para materializar incluidamente o seu trabalho. E agora estou a lembrar-me de um contexto muito específico em que esta diferenciação é clara como água, que é nós programamos anualmente no Festival Bons Sons um ciclo de dança, enquanto que o Bons Sons programa para nós, agora, desde 2016, o programa musical. Desde 2016, sim. E programar dança no Bons Sons é um desafio que vem sendo resolvido ano após ano, porque a equipa de produção de Bons Sons naturalmente está habituada a alguém que vai fazer o gig, mas só tem que chegar para fazer o sound check. E nós não. Nós temos pessoas que nos pedem três e quatro turnos de montagem, porque precisam de fazer o spacing, depois precisam de fazer um geral, ou pelo menos um corrido. E para quem, por exemplo, a área de palco é absolutamente essencial. não é uma coisinha que eu aperto mais o set de bateria, o combo de bateria e o... Creio que a maioria das pessoas, quando pensa nas vossas profissões de programadores, pensa sempre com uma enorme inveja. Imagina-os viajando o tempo inteiro, convivendo com artistas maravilhosos... Exatamente. A minha pergunta é, vocês têm tempo ainda para ler? O que é que lêem? Sim e não. Eu vou explicar. É uma profissão, de facto, nos últimos anos que se tornou muito sexy. Mas é muito menos sexy do que parece, digo já. Não ganhamos um salário milionário. Ou seja, também estamos dentro das artes vivas, não é, Tiago? Se calhar um programador num teatro de ópera ou num museu poderia ganhar um salário, oferir um salário absolutamente diferente de um programa de artes vivas. Esse é um facto. Portanto, não é assim tão glamouroso. Viaja quem pode, por motivos diferentes. Por exemplo, estruturas muito pequenas de programação. Eu diria que a matéria é uma estrutura média, não é uma estrutura pequena. poderão ter recursos para que o seu programador ou diretor artístico viaje tanto quanto ambicionaria. E eu coloco-me nesse patamar. Com ainda uma agravante. Quando um programador, nomeadamente uma mulher, tem filhos, que é o meu caso, toda essa deslocação é ponderada num outro contexto, em diálogo com outro contexto. E cria aqui uma exigência e um diálogo cotidiano que é fundamental para o equilíbrio entre as partes. Mas tem tempo para ler, sim. Tenho muito pouco tempo para ler. É verdade, tenho muito pouco tempo para ler. Mas estou num processo, feliz, de criar tempo para ler. Por exemplo, decidi que a partir do próximo ano não darei mais aulas, durante algum tempo, para continuar a fazer o meu trabalho na materiais diversos e ter tempo para ler, que é uma coisa da qual sinto muita falta. O que é que eu leio, apesar? Sim, sim. Pronto. Era isso que eu queria saber. Não, é outra coisa, mas isso é a minha interação. Assim faço-lhe outra pergunta. O que é que está a ler? O que é que lê agora? Então, ando há meses a ler aos bochechos, claramente, o Homo Spectator da Maria José Monsanto. E é assim a leitura mais próxima da nossa área que tenho feito. E leio, muitas vezes, ensaios ou pequenos textos de colegas que vou apanhando em publicações e que me interessam sobre que eles tenham o pé com programação, ou com participação, ou com políticas culturais. E pronto, isso vou tentando acompanhar, mas são textos mais curtos, mas não são livros que eu consigo ler mesmo um bocadinho. Correr. Tem que deixar correr. Às vezes repito várias vezes o mesmo ensaio. Mas é diferente de ler um livro. Claro. E, Elizabeth, já agora, ando-se para falar ao Tiago. Escreve. Tem um diário de programação? Não tenho um diário, mas tenho imensos diagramas que onde a equipa vai querer, se eu não os deito afora, me esquece até alguma coisa com isso. E não tem essa necessidade de escrever um diário de programação? Não tenho necessidade de escrever. Tenho imensos cadernos. É um fluxo. Sim. São notas que... Ou seja, não tenho um só caderno para essas notas. Tenho reuniões. É uma coisa muito rizomática. Reuniões que se articulam com frases que eu quero guardar, com livros que eu quero ler ou com um filme que eu quero ver, com um encontro que tive com um artista. Eu vou marcando, mas não é um mapa de programação que depois suporta a programação do Festival X ou do Festival Livre. É muito mais rizomático. Tiago, ainda tem tempo para ler? Começando pelo fim. É isso. Tenho pouco tempo para ler, mas leio, nomeadamente, coisas que não têm nada a ver com o que eu faço. Para mim isso é muito importante. Tal como quando estou em férias nunca vejo espetáculos. porque, de facto, como dizia, a vida de um programador não tem nada de sexy, a meu ver. As viagens são, acima de tudo, muito cansativas e onde tens de estar a trabalhar em dois sítios. Porque estás a trabalhar no sítio onde viagens e estás a trabalhar no sítio onde vens, nomeadamente com o Skype, com o WhatsApp, em contacto cotidiano com as tuas equipas, muitas vezes com grandes diferenças horárias. As viagens são, acima de tudo, muito cansativas. Claro que têm coisas muito boas e com enorme prazer. Depois, os programadores, ou, no meu caso, a dirigir uma instituição grande, têm também estar disponíveis para as equipas de comunicação, para dar esse lado sexy da comunicação, não centrado na pessoa, mas nas redes sociais, estás com os artistas, das coisas que é preciso alimentar nas redes sociais, que hoje em dia trazem muito público às instituições. E, neste caso, instituições que têm espetáculos mais do que um e dois todas as semanas, como é o caso do Porto, neste momento. Portanto, é um misto. Não vou dizer que não é uma profissão que não seja interessante. Eu gosto muito do que faço e é algo que me motiva muito. E esse, como a Elisabete disse bem, viaja quem pode. No nosso caso, como temos uma programação internacional forte, faz parte de uma das missões principais nossas. Nós viajamos muito, não só eu, outros programadores também. Mas é uma questão também, essas viagens, nomeadamente hoje, por questões ecológicas. Uma coisa que nós conversamos muito acerca disso. de quando tu, hoje em dia, tens acesso a quase tudo por vivo, pela internet. Portanto, não terias que te deslocar à China para ver um espetáculo que já existe. Poderias te deslocar se o espetáculo ainda não existe. Portanto, é toda uma reflexão. Claro que a experiência de ver um espetáculo ao vivo não tem nada a ver com a experiência de ver um espetáculo através de um suporte, que é um suporte digital. Mas é uma questão hoje em dia, uma questão que se tem que colocar, e muitos dos nossos colegas estão a colocá-la. Artistas também, e bem. Portanto, acho que é um grande desafio dos próximos tempos as questões ecológicas e a pegada ecológica que as instituições culturais deixam e podem resolver. Resolver ou não. Voltando às leituras, sim. Leio como é... Escreve. Escreve. Antes escrevia muito, deixei de escrever. Há aqui uma questão também da relação com o tempo, que é fatal. Muito do tempo livre, do pouco que tens, é para descansar também. É muito importante para estares bem nos dias a seguir e lidares com as tuas equipas. Mas tento ler todas as noites. Mas lá está. Se calhar em férias consigo ler algo mais ligado ao trabalho. Durante o tempo que trabalho, tento ler coisas que não têm nada a ver com o trabalho. Nomeadamente ficção, romance. O último livro que li foi o último livro do Beck, um artista, um escritor que eu gosto muito, sobre todo o Nima. Só para dar um exemplo do que é que anda a ler. Isto também tem a ver com uma outra pergunta que eu acho que pode ser pertinente para os nossos convidados, e que é qual a importância da teoria e dos textos teóricos na vossa atividade com programadores? Claro que é importante. Preciso ter essa base. Acho que é muito importante isso não estar só centrado nos diretores das instituições e nos programadores, ou seja, nas equipas que vais construindo. E passamos agora aqui às diferentes escalas de programação. Eu agora reporto numa escala de qual eu trabalho, onde não é só um trabalho artístico. E então, por eu ter percebido que não iria conseguir nem ter tempo para ir a todos esses lados. Por um lado, ter que fazer o trabalho cotidiano, que é muito prático, uma massa muito executivo. Depois, todo o trabalho de reflexão que é preciso ter, portanto, há outras pessoas que trabalham contigo, que leem mais, que fazem mais investigação, e depois o diálogo é um diálogo mais de convergência entre esses dois lados, entre esse trabalho de investigação e depois como é que ele se pode implementar numa missão mais ampla de uma instituição. Mas sim, mas vou lendo, vou interessando, vou tanto interessado nas coisas que vão saindo, mas não é, no meu caso específico, o core do meu trabalho. O core do meu trabalho é uma visão mais ampla do que é que é o projeto, que é muito para além do artístico. Aliás, eu costumo dizer que 25% é artístico e 75% é gestão, recursos humanos, orçamentação, tudo isso, relações públicas também, mas depois munir de pessoas à volta, onde os 75% dessas pessoas é o lado artístico. E é nessa confluência depois que o projeto se monta. E as suas decisões pessoais de programação são natureza mais intuitiva? Tem os dois lados, há um... Bom, desde logo, as decisões nunca poderiam ser só intuitivas, nem de gosto, porque há uma missão muito específica que é preciso realizar. Portanto, é completamente diferente programar no Materiais Diversos, fazendo aqui esta analogia, estes dois períodos, ou agora, desde há cinco anos, no Teatro Municipal do Porto, estou a pôr o festival de lado. Ou seja, a missão de um projeto é completamente diferente do outro. Portanto, logo aí, a tua reflexão artística e de escolhas é diferente. Mas há um lado intuitivo, no sentido de que, pensando nos públicos, como é que esta peça, como é que este espetáculo, como é que estas questões vão ser percepcionadas pelos públicos. Para mim, algo muito importante é as decisões nunca serem afastadas da recepção que pode ter, e não estou a falar de uma boa recepção, ter muito público ou não, das questões que vai levantar essa reflexão e o que é que oferece às pessoas que se deslocam, ainda assim, nos dias dois, para ir ao teatro. Porque é uma outra questão, o que é que faz as pessoas saírem das suas casas, do seu conforto, do acesso que têm a toda a tecnologia, dos seus jantares de família e de amigos, que normalmente são às quintas, às sextas e aos sábados. Quando há espetáculos, isto também é uma reflexão importante, daí eu achar que há uma enorme responsabilidade nas escolhas, no que é que tu decides apresentar. porque é uma postura muito pessoal, mas eu acho que quando tu consegues atrair estas pessoas para saírem das suas rotinas, o que tu lhes dás tem que ser algo que as questione e que faça, de facto, sentido nas suas vidas, não só no ponto de vista do entretenimento, porque embora eu trabalhe num teatro, que é um teatro grande e municipal e com muita pluralidade de públicos, mas não sinto que trabalhe no entretenimento. Mas sim, de como é que a arte pode dar outras pistas, pode ser uma lupa sobre o mundo e que estas pessoas possam, de facto, enriquecer-se com o que estão a ver. Elizabeth, a importância do corpo teórico e da teoria na sua programação, decisões programáticas. Sim, então, é algo que está a começar a florescer e que era muito mais intuitivo antes e eu agora sinto muito a necessidade de alimentar essa dimensão, daí estar a procurar criar tempos para que isso aconteça, mas até agora não tenha acontecido de uma forma substantiva, que seja visível. Em todo caso, voltando à escrita, na verdade eu escrevo muito. Não escrevo é diretamente, como é dizer, não escrevo quando estou a pensar o programa, faço sobretudo muitos diagramas entre frases, imagens, pessoas, isso sim, isso faço muito, mas não escrevo como suporte para o programa, mas escrevo sobre coisas que já fiz ou sobre coisas que ainda estão a sobrevoar. Por exemplo, quando trabalhei no Centro Cultural Vila Flor, tive logo necessidade de criar um jornal. E enquanto publicámos esse jornal, que teve 27 números, escrevi sempre para o jornal, não só o editorial, mas alguns dos textos. E o mesmo senti quando vim para a Materiais Diversos, primeiro estive a tratar de outro tipo de questões, de constituição de equipa, de compreender o lugar onde estava a trabalhar, compreender a relação entre as múltiplas camadas com que o festival se relaciona, local, nacional, internacional. Mas tenho sentido que precisamos de criar espaço para a reflexão, e se o festival tem essa tradição, as conversas após o espetáculo e os vários debates, que já quando o Tiago era diretor, se organizavam, isso é uma presença, mas que eu quero que ganhe mais espaço. Daí, por exemplo, o festival passar a ser bienal. Não se trata só de gerir até poucos recursos, portanto o festival vai ser agora só a cada dois anos. Não, é uma visão estratégica nova. Nós queríamos ter mais tempo para criar um programa mais refinado, e espero que isto se comece a ver nesta edição, e mais tempo para nós podermos, para eu poder, porque não tenho capacidade de ter um assistente ou de ter um dramaturgo, ter alguém que do ponto de vista teórico me vem a sussurar, mas eu preciso de tempo para me alimentar. E é curioso, 25% do trabalho do Tiago, o Tiago diz que é atístico e 75% é gerir as equipas. Eu sinto que o meu é o oposto. O meu papel nesta equipa é manter uma visão. É isso que a minha equipa precisa. Eu tenho uma ótima diretora de produção e administrativa e financeira, não é a nossa super Teresa, e ela tem que ter condições para fazer bem o seu trabalho, que é esse, da gestão. Eu tenho que ter boas condições para fazer o meu trabalho, que é dar a visão ao projeto, porque é isso que é o plasma que suporta tudo. suporta a dinâmica de equipa, suporta mesmo a relação com os artistas. Por exemplo, como é que o Alessandro Charroni tem a confiança em mim, sem me conhecer, de se ir apresentar solo na Praça Torres do Cartacho ou, quando veio há dois anos, apresentar-se pela primeira vez no Centro Cultural do Cartacho, que é uma cidadezita da qual ele nunca ouviu falar. Eu preciso ter uma visão que outras pessoas, pares aqui ou fora do país, reconheçam e que vão criando aqui um substrato que alavanca o festival, porque o festival como este não sobrevive também só aqui numa bolhazinha local ou regional. Sim. Tiago, das primeiras edições de material diversos, eu lembro-me de você se referir com pertinência à ideia da inclusão que o festival tinha como objetivo. E Elizabeth, ainda num encontro que tivemos aqui há poucos meses, também de alguma forma falava da ideia de inclusão. O que é isso de inclusão num festival que tem essa orientação programática? Bom, para além de algumas coisas que eu já referi noutras perguntas, que têm a ver com a questão da população, a forma como a população é incluída no festival, e que não falo só da população pública, mas falo da população que ajuda à própria produção do festival. Estou a falar até de questões logísticas, da comida, dos encontros, das dormidas, dos pequenos almoços, porque está esse lá da inclusão. Mas desde o início houve também a vontade da inclusão, de fazermos vários projetos onde a comunidade local era convidada a participar. Em cada edição existia sempre um ou dois projetos que eram desenvolvidos. convidávamos artistas. Estou-me a lembrar de um projeto que fizemos com o Consulteiro, onde a Paula Sanogueira ensinou uma peça com pessoas de Minde, que tinham sido atores amadores, com idades entre os 25, 30, 40, 50 anos. Uma delas está aqui, a senhora Maria Emília, minha tia, que foi atriz amadora durante muitos anos, e que teve essa experiência com a Paula Sanogueira. Só para dar um exemplo. E muitos outros projetos, projetos da Cláudia Gaiolas, que trabalhou várias vezes com Boca de Cena, o Grupo Teatro Local também. Mas pronto, seria um rol aqui muito grande. Eu teria que trazer a listagem de todos os projetos que fizemos. Portanto, para nós era muito importante essa inclusão também através da prática. Ou seja, em que os públicos e as pessoas que aqui vivem sentissem que o festival era, de facto, também delas, pela forma como elas podiam participar e se podiam sentir incluídas nele mesmo. E cada um ajudava à sua maneira. Porque os miúdos que trabalhavam atrás do bar, no ponto de encontros, também estavam dentro do festival. Não era o mesmo que trabalhar num bar, num outro sítio qualquer, porque iam encontrar pessoas novas, iam ouvir músicas novas, iam estar com outra dinâmica e sentir, efetivamente, que essa inclusão também dava textura e dava relevo ao que era fazer um festival aqui. Porque, de facto, seria diferente fazer num outro sítio. Porque ele também era muito alicerçado na forma como as pessoas se queriam envolver nele ou não, basicamente. Há muitas formas de participação, de facto. Algumas que o festival mantém, outras que o festival abandonou ou ajustou. Até pelo simples facto de, numa dada altura, as pessoas estarem cansadas de participar de certas formas. Por exemplo, muitas pessoas estavam cansadas de oferecer as suas casas, o que eu acho perfeitamente legítimo. Algumas pessoas envelheceram, outras a sua situação familiar mudou, precisam de mais espaço e de mais silêncio e não nos apetece receber visitas. E o festival tem de ser capaz de fazer essa leitura. Por outro lado, a própria comunidade identificou uma maior robustez do festival em termos, por exemplo, de apoio estatal. E, portanto, questionam-se. Ah, então, mas porquê que somos internamente voluntários? Ah, mas porquê que pedem sempre as nossas casas? Isto cria, o festival tem de saber dialogar, por um lado contextualizando o que é que significam determinados recursos para uma determinada escala de projeto, mas, por outro lado, também sendo justo numa relação de reciprocidade com as pessoas. E, portanto, quando eu cheguei e também, se calhar com esta desvantagem, mas também vantagem que é, como vinha de fora, tinha mesmo que fazer um trabalho de aproximação, nem poderia ser de outra forma. Portanto, vejo de outro ponto de vista e, como me deparei com algumas destas questões, e, depois, a participação não pode ser por decreto, não é? E, portanto, tem que se desmultiplicar as possibilidades de participação. As pessoas podem não querer participar em palco e podem querer participar nos bastidores. As pessoas podem não querer oferecer a sua casa, mas podem ter vontade de, sei lá, continuar a fazer frente-sala. Ou podem emprestar objetos seus, ou podem ter muita vontade de contar a sua história pessoal e ela fazer parte de uma pesquisa. São também formas de participação. E nós temos tentado equilibrar o esforço que é preciso às pessoas com aquilo que é necessário para cada projeto e para cada edição. Por exemplo, ao nível do alojamento local, e para podermos concretizar todos, também não havia nem em mim nem na zona a quantidade de infraestruturas de alojamento local que agora existem e que nos permitem, com a relativa facilidade, continuar a permitir a experiência do encontro com o outro em estadias curtas em casa de pessoas, mas também acomodar as estadias longas e as estadias, por exemplo, recorrentes nas várias residências de pesquisa que agora já introduzimos no programa regular, nos novos equipamentos que existem ao nível do alojamento local, por exemplo. Há um filme relativamente antigo, enfim, antigo deve ter 20 anos, que se chama O Gosto dos Outros. Esse filme tem, entre outras qualidades, a qualidade de problematizar como é que eu lido com o gosto radicalmente diferente do meu. Vocês, como programadores, têm que fazer opções permanentemente, e ao mesmo tempo que têm essa preocupação pela inclusão, têm, com certeza, consciência que também excluem. Excluem o gosto, que não é o vosso. Esta questão provoca-vos algum tipo de angústias? Enfim, imaginemos que todos nós temos um dia mais de pimba, mas, independentemente disso, como é que lidam com esta diferença radical do gosto? Imagino, por exemplo, a situação que referiram há pouco, de alguma tensão com as associações, não passa só para a questão de poder, passa também para a questão de gosto. Por acaso, eu sinto que a tensão... Não só, isto é um dos exemplos. Porventura, haverá outras situações em que sabem que as opções que têm programáticas colidem com outros gostos. Como é que lidam com isto? Um programador, quer dizer, qualquer pessoa, quando faz uma escolha, tira e põe, dá a ver e esconde. Quer dizer, não há programações neutras, não há decisões neutras. E eu não deixo de dormir por causa disto, confesso. Porque, no quadro de um festival, por exemplo, este ano tem 17 criações, noutros anos teve 10, 12... Quer dizer, é no quadro geral que se pensa como é que se inclui e exclui. Se calhar há pessoas que compram o passo geral e vão ver tudo, porque encontram, ou entre curiosidade ou afinidade de gosto, motivos para ir ver tudo. Agora estou a olhar para a Ana Maria que diz, vale sempre a pena, Elisabeth. Porque é uma curiosa convicta e, portanto, mesmo que não goste, pelo menos foi lá e foi ver e depois conversamos sobre isso a seguir. E depois há as pessoas que sentem vontade de ir ver um espetáculo. Ou há as pessoas que se aproximam do festival pelo ponto de encontro ou pelo programa musical. E eu vivo bem com isso, não temos todos que fazer tudo. E também tenho a impressão, confesso, quer dizer, poderá ter havido uma outra edição mais radical, mais experimental. Mas tenho a sensação que, na nossa relação com o público local e regional, isso não é uma questão que nos separa. Não é uma questão que seja... Não é das questões que causa mais fricção. Apesar de tudo, porque as próprias pessoas, no geral, reconhecem que o festival tem um papel específico que é diferente, por exemplo, de um teatro municipal. E ele é um lugar de exceção. Não lembrei. Excecionalmente comum. Que era o título do editorial do Festival 2016. É uma situação de exceção. E, por sermos também um lugar de exceção, há esta porosidade de alguns se aproximarem para passar muito tempo durante a edição e de outros se aproximarem só pontualmente. Ou de não virem numa edição e na edição seguinte... Isto agrada-me mesmo. Agora, claro, é preciso que os projetos tenham continuidade para que haja tempo de haver estas aproximações e recuos. Mas isso, pois, já é outra questão. Bom, desde já, obrigado pela referência. É um dos meus filmes preferidos. Esse filme da Agnes já oí. Capaz de ter sido o filme que já vi mais vezes e que já mostrei mais vezes a pessoas que não o conhecem. A questão do gosto. Bom, eu já tive opiniões muito diferentes em relação a essa questão, na medida que fui passando por projetos de tipologias muito diferentes. Por exemplo, enquanto programador de materiais diversos, eu era muito mais radical e muito mais militante por projetos que eu gostava muito, mas que achava que eles tinham um enorme poder de comunicação e, então, achava que os devia apresentar de uma forma militante, nesse sentido. E depois, como é óbvio, construir à volta desses projetos para abrir janelas de entendimento e de entrada para os vários públicos. Como a Elizabeth disse bem, é muito diferente programar num festival onde a programação pode ser mais afunilada ou numa instituição onde a programação tem que ser bastante mais aberta. Vou dizer uma coisa que não chocará ninguém. Eu já programei várias vezes coisas que não é que não gosto, mas que não estão de todo no topo das coisas que eu gosto. Ou seja, tem que haver um recuo em relação ao gosto em prol, a meu ver, mas mais uma vez isto é subjetivo, da qualidade dos projetos. Ou seja, o gosto, como eu o abordo, não tem necessariamente a ver com a qualidade. Eu posso reconhecer qualidade num projeto artístico e não ter a ver com o meu gosto pessoal. E é aí, nesse caso, que eu já programei várias coisas que não é que eu não goste, mas que não gosto muito, vamos assim dizer, mas que para um contexto muito específico é muito importante apresentar. Portanto, isso acho que também é um papel de um programador que tem que resolver entre si com o seu ego. Há aqui um lado de ego que, se calhar, as pessoas conectam com ai não, eu só programa o que gosta ou há uma imposição do gosto, mas, e no meu caso específico e falando do que faço agora, há um grande recuo em relação ao gosto. Como é óbvio que vão, programo muitas coisas que também gosto, mas esse diálogo interno e com as equipas, o gosto nunca está à frente das escolhas. Eu tenho mais duas perguntas antes de passar a palavra também às pessoas que aqui estão presentes e que fazem muito parte da agenda atual em Portugal e na Europa. Recentemente, o Jérôme Bell publicou uma espécie de manifesto contra a circulação dos artistas por causa da produção de carbono e, enfim, com as implicações que isso tem em termos de sustentabilidade ambiental. foi logo subscrito por Ana Teresa Kessmecker, dizendo que era uma coisa a pensar. Não sei se tiveram nota desse manifesto. Como já referi há pouco, esta questão da circulação, de facto, é uma questão importante para a qual não há uma receita, do meu ponto de vista, embora ele aponte entre outras coisas, ou fazerem reportório do autor por outros mediadores locais. Eu queria perguntar-vos se esta questão da pegada ecológica é para vocês importante e que tipo de soluções, eventualmente, podem ter em vista para diminuir radicalmente esta pegada. A questão do Jérôme Bell... Como é que eu ia dizer isto? O que é que eu posso dizer? Duas coisas e duas abordagens. O Jérôme tem vindo a desenvolver o seu trabalho muito agarrado a uma questão também de marketing cultural que é brilhante. ou seja, isto não é aliado à questão do marketing que ele faz pelo seu trabalho, por isso é que ele é um artista genial, também um dos maiores artistas da atualidade. Agora, não estou com isto a dizer que ele está a ser cínico em relação às coisas que ele defende. Conhecendo e sabendo o percurso que ele tem vindo a fazer, ele é assim, como carne, pega, viaja muito pouco, agora não viaja de avião, mas, como é óbvio, ele viu aí uma oportunidade de um refresh do seu trabalho que agora é feito à distância através das redes sociais. Ele está a fazer um trabalho sobre a Isadora Duncan e que isto, de repente, abre-lhe a possibilidade de trabalhar com diferentes pessoas de todo o mundo, no seu conforto do seu belíssimo apartamento em Paris, e trabalhando com pessoas em Nova Iorque, em Melbourne, em outros vários sítios. Isto para ele também abre-lhe aqui um território artístico muito interessante e excitante para ele enquanto artista. Por isso é que ele é genial na sua abordagem, que ele consegue tirar partido de uma coisa que ele quer, que ele se quer engajar, fazendo com que isso tenha um eco no seu trabalho artístico e tira, de facto, o chapéu de conseguir fazer isso, ou seja, não ver uma impossibilidade, o que poderia ser para muitos artistas e que seria, bem, agora há uma decisão que não podemos viajar de avião, como é que vamos fazer? Quando parte das companhias viaja de avião, se calhar em França, uma companhia em França, em Bélgica, na Alemanha, podem viajar de comboio muito rapidamente, aqui não, não é? Teríamos que trocar de comboio não sei quantas vezes para chegar a um sítio. E como é que o Tiago vai resolver a solução? Ora bem, não tem qualquer tipo de solução para isso. O que nós fazemos é, progressivamente, adaptar metodologias e estratégias que passem por produzir certo tipo de coisas, uma das mais básicas, que porventura já devemos ter feito há muito mais tempo, que é abolir completamente o plástico no teatro municipal, não há garrafas de plástico, não há nada que tenha a ver com o plástico, ao mínimo fazer impressões também, ou seja, trabalharmos muito na desmaterialização de tudo o que é documentação e tudo o que são impressões, tipo imprimir e-mails, tipo as pessoas não estão proibidas, não há esse regime ditatorial, mas há uma sensibilização para que essas práticas passem mesmo por questões ecológicas e de consumo também, que se prendem também com a gestão de recursos. em relação à questão da circulação de artistas, e estamos aqui a dizer que trabalhamos num teatro que apresenta artistas de todo o mundo, é uma questão que ainda não sabemos. Eu acho também um pouco cínico a questão de pagar a taxa de carbono, que é uma coisa que eu não estou muito contente com isso, há muitas instituições que o fazem, mas, bom, pagas a taxa de carbono, algum desse valor vai para instituições muito interessantes, que plantam árvores, que têm muitas outras coisas, mas eu, sinceramente, acho que é importante, é simbólico, mas não sei se é essa a solução. Digamos que é uma versão atual das boas da Igreja Católica, portanto. É, portanto, eu acho que vai ter que ser uma coisa muito progressiva, mas não tenho ainda grande resposta. Qual é a resposta? É um tema, passou-se a falar nisso, fala-se nisso nas reuniões de equipa, nas reuniões que fazemos semanais e nas reuniões mais de reflexão que fazemos mensais, até com pessoas que vêm de fora. mas, neste momento, são ajustes mais operacionais do dia a dia. Mas, também, ajustes que as pessoas, de facto, têm que se adaptar também a elas, porque o não ter, tipo, aquelas fontes de água ou as garrafas em toda a reunião, faz com que tenham que haver ajustes pequenos que sejam, que acontecem. Eu não estou a dizer que isso vai mudar o mundo, claro que não, mas acho que se toda a gente fizer alguma coisa, isso vai ajudar, vai ajudar algo. Agora, a questão das viagens e da emissão de carbono é que ainda não há sequer solução, mas há reflexão acerca disso. Mas põe, por exemplo, a hipótese de programar espetáculos didáticos sobre a questão em si? Não, se eles tiverem interesse artístico para o programa, sim, há muitos artistas que trabalham em questões ambientais. Já apresentámos vários, não necessariamente com essa questão pedagógica, agora vamos colher este espetáculo, porque queremos, através dele, fazer uma ação pedagógica a esse nível, mas há muitos artistas a trabalharem nessas áreas e que, às vezes, passam pela programação do teatro, claro. Isabel, também é uma questão. Te preocupa a questão da pegada ecológica? Como é que tenta resolver isso, materiais diversos? Adoro usar. Preocupa-me a título pessoal e enquanto Diretora Artística de Materiais Diversos e já encetámos o nosso caminho para diminuir a nossa pegada ecológica. No nosso caso, as viagens não serão, se calhar, o peso mais significativo, porque não temos recursos para fazer nem as viagens sequer que provoquem tais emissões de carbono. Ainda assim, há coisas do ponto de vista estrito da programação que eu pessoalmente gosto de fazer e que acho que são ecológicas. Por exemplo, repetir bons espetáculos. Não tenho problema nenhum e faço há muitos anos, já o fiz enquanto programadora de um serviço educativo e continuo a fazê-lo, de recuperar espetáculos que são relevantes ou que continuam a ter uma capacidade de ecoar num momento presente, num certo contexto, ou porque nunca foram lá apresentados ou porque foram muito importantes e é importante repetir. E, por exemplo, isso diminui o número de produções, de alguma forma, à pequena escala. Depois, em termos concretos, este ponto de encontro, este pequeno equipamento onde estamos a ter esta conversa, é uma das grandes medidas, faz parte de todo um pensamento. Ele foi criado em colaboração com o Laboratório In Situ, que é uma iniciativa da Universidade Autónoma de Lisboa. É uma estrutura modular pensada de raiz para ser montada e desmontada o maior número de vezes possível. Daqui, no dia 30, viajará para o Cartacho e, portanto, lá, o mesmo edifício faz o ponto de encontro do Cartacho e depois regressa à mídia e oferecida à junta de freguesia para que qualquer coletividade ou junta possa utilizar em novas configurações, porque a equipa de arquitetos deixa-nos uma espécie de pequeno manual que sugere um outro conjunto de combinatórias para o edifício e para espaços diferentes. Portanto, é um equipamento que foi construído não só para uma edição, mas que ficará e que poderá ser utilizado por outros. Também reduzimos drasticamente o uso de plástico. Por exemplo, as equipas nas folhas de estrada passaram a receber uma notinha dizendo que estamos todos juntos nisto e, portanto, pedimos que tragam os vossos cantis para usarem água da torneira. Também serão disponibilizados garrafões de 5 litros nos vários espaços, porque, por exemplo, nas fábricas, na fábrica Mota, em Alcanena, não temos sequer água e, portanto, temos que equipar com garrafões de 5 litros para as equipas poderem ali trabalhar. E reduzimos drasticamente o número de impressões, quer no escritório, quer ao nível dos materiais de comunicação. Reduzimos bastante. Fomos muito mais criteriosos na distribuição. Pensámos muito sobre para que é que servia cada elemento. O cartaz para que é que serve, quantos vamos imprimir. O programa de mão para que serve, quantos vamos imprimir. E, voltando à dimensão teórica, este outro programa, que é impresso em pequeníssima quantidade, apenas 250 exemplares, e que é um programa muito mais reflexivo, que tem ensaios mais longos e que sabemos que, se calhar, não interessará a todas as pessoas e não vamos estar a colocá-lo ostensivamente nos cafés. Também optámos este ano por uma coisa completamente nova, que foi a folha de sala coletiva. Cada um destes textos que compõem este programa, chamado Correspondências, é colocado no foieiro de cada um dos espaços, em tamanho grande, para que toda a gente possa ter acesso à informação sobre o espetáculo. Mas estamos de acordo que, embora louváveis essas iniciativas, e a continuar, nós temos uma dimensão muito mais simbólica do que com eficácia. A minha questão é, vocês, enquanto festival e enquanto teatro, não equacionam a hipótese de funcionarem como soft power junto das entidades, do Estado, das autarquias, no sentido de pressionarem a alterar as lógicas habituais? Sim. Então, nós incluímos no programa regular e no programa de festival alguns projetos que tocam exatamente nesta questão. No programa regular foi-nos possível desenvolver alguns projetos de continuidade com crianças e jovens e um deles é um projeto pedagógico experimental a que chamámos o Antropoceno das Crianças e que foi desenvolvido já com duas turmas aqui do Agrupamento de Escolas de Alcanena. E, portanto, do ponto de vista de uma agenda, neste caso, junto dos Agrupamentos de Escolas, viemos colocar a questão em cima da mesa e desenvolver um projeto de continuidade com estes professores, com estes alunos e também já com os professores. no programa há mesmo alguns espetáculos que acabam por tocar estas questões, nomeadamente estou a pensar no espetáculo Pleasant Island, que poderão ver no cartacho do dia 4 de outubro e que nos fala de uma extração extensiva de recursos muito protagonizada por um hemisfério norte sobre um hemisfério sul. Falaremos, esta dupla de criadores, falará, lá estão os criadores, o vice de linguagem, falará da ilha de Nauru, que tem apenas 20 km² e que chegou a ser um dos países mais ricos do mundo porque foram descobertas reservas de fosfato e foram objeto de um grande investimento durante largos anos. Assim que acabou o fosfato e aquela paisagem, nestes 20 km², passou a parecer uma espécie de paisagem lunar, quase desértica, todos os investidores chá em Nauru tornam-se um dos países mais pobres do mundo, deixando esta população à mercê. Isto é também uma questão, é um sintoma de uma atitude e é também uma questão que toca a questão dos recursos, da utilização de recursos. No programa procuramos, sempre ressalvando a qualidade artística, como dizia o Tiago, ir colocando isto em agenda. Relativamente aos autarcas e ao ADG Arts, à tutela, eu pessoalmente devo confessar que ainda temos estado de versados a resolver outro tipo de questões, nomeadamente compreender qual é o papel de determinados projetos culturais como este no quadro de um ecossistema cultural, que é também uma questão, é outra ecologia e da qual se fala muito menos, mas que tem largas implicações a nível social e político. Isso sim está na nossa agenda, está à nossa escala e está à medida do nosso presente. quando tivermos asseguradas de se calhar outras condições estruturais para desenvolver o nosso projeto e deixarmos de ter que nos explicar cotidianamente a alguns protagonistas políticos, então se calhar poderemos também colocar essa questão de uma forma mais ampla, de facto. Mas não poderia ser desonesta e dizer que já estamos a fazê-lo porque não estamos. O Tiago fala com o Rui Moreira sobre estas questões, pressionam a mudar a atitude. Por acaso ia dar uma nota em relação a isso. As práticas que estamos a tentar implementar no teatro, mas também os meus colegas, o Guilherme Blanco na galeria, eu não faria agora em frente aos museus, nós estamos a começar a falar muito nisso para que as práticas sejam comuns e para de facto depois tentarmos perceber a nível autárquico como é que isso pode passar mais para a prática, e também com o vereador do ambiente, que é uma pessoa muito, muito focada em todas estas questões. Estou certo que o Rui Moreira será aberto às nossas proposições, ainda não falámos diretamente com ele, falámos em medidas mais avulsos. O Guilherme agora vai fazer o Fórum do Futuro, que é um grande evento na cidade. Estas questões estão muito presentes, mas falando, por exemplo, custa-me muito mais agora pensar, sempre falando no festival que organizamos, os Dias da Dança, trazer uma companhia que vem do Brasil ou da Austrália para fazer dois espetáculos no Porto só. Então isso sim mudou as práticas também de reflexão da programação, por exemplo, para a próxima edição, vai ser entre Abril e Maio do ano que vem, nenhum dos espetáculos internacionais, se calhar só um, vem só ao Porto. Ou seja, nós o que fizemos foi arranjarmos um conjunto de parceiros a nível nacional, sete outras cidades, não aquelas de Portugal e Matosinhos, para que todos os espetáculos, pelo menos, façam mais uma ou mais duas cidades. E eu acho que isso é também uma reflexão ecológica, já faz alguma diferença, porque de facto faz dupla diferença. Ou seja, faz com que as companhias se apresentem em mais sítios, faz com que mais públicos as possam ver e faz ter menos peso na consciência de fazer atravessar o oceano ou um continente uma companhia que vem só para fazer uma récita ou duas récitas. Sim, isso foi uma prática que teve interferência direta na programação, por exemplo, para dar um exemplo. Minha última pergunta, e que é incontornável também na agenda europeia e mundial, é sobre as atitudes dos coloniais. E gostava que vocês abordassem esta questão de dois pontos de vista. Um ponto de vista é se as estruturas em que funcionam ainda mantêm, ou não, uma estrutura colonial, no sentido de ser hierarquicamente muito rígido, de terem os subalternos e os dominadores, ou se alteram, ou pouco a pouco, ou estão em modos de alterar, a própria organização interna das organizações que refletem o modo de ser, pensar e de agir da Europa colonial. O segundo aspecto é se incorporam nas vossas programações, parlem do Marlene Freitas, a segunda ou a terceira gerações dos artistas que trabalham estas questões e que vivem na Europa. Não necessariamente os que vêm de África, ou da China, ou da América Latina, mas os que têm origem nas regiões, nos países, nas relações ex-colonizadas, e que agora vivem na Europa. São duas questões da mesma, se assim quiser. Sim, posso começar? Se calhar não responder logo a todas. Fazemos aqui um ping-pong. Bom, as questões hierárquicas complexas, porque tu não tens a decisão total da quebra dessa hierarquia, no meu caso eu trabalho numa autarquia, e as autarquias são extremamente hierarquizadas, uma imprensa municipal agora, mas que é autárquica, onde as coisas estão ali todas muito, muito bem definidas, e eu sofri um pouco na pele isso quando cheguei ao Porto, porque era uma pessoa que iria dirigir um equipamento municipal sem ser dirigente municipal. E um dos grandes desafios que eu tive quando cheguei ao Porto foi, efetivamente, quebrar essa hierarquia e as pessoas perceberem que as hierarquias não têm só a ver com os cargos, têm a ver com a forma como os projetos podem ser liderados, e uma forma mais horizontal com que eles possam ser definidos. No meu caso, nós temos projetos que são desenvolvidos de uma forma mais ecologial e mais horizontal, no que diz respeito ao caso de Dias da Dança, tanto na equipe interna do festival como na sua relação com outros, com outro festival, no caso do festival, o FITEI, o Festival Internacional de Teatro de Expressão Ibérica, onde, de facto, há uma discussão muito horizontal do que é que são os nossos projetos comuns, nomeadamente os projetos de cruzamento. acho que é mais fácil ter essa horizontalidade em projetos mais pequenos, no que diz respeito ao teatro, há uma quebra hierárquica no que diz sentido que há muitas decisões que são tomadas ecologialmente, há decisões que eu não as tomo sequer sem ter a opinião de outras pessoas que trabalham comigo de outras áreas, e muitas das vezes ou mudo a minha opinião e a direcção da minha decisão ou nem sequer a tomo sem ter a opinião dessas outras pessoas. no limite, no final, se eu tenho uma opinião contrária a algo e se acredito a 100% nela, ok, exercerei o direito da escolha na direcção, mas muitas das vezes eu aguardo mesmo antes de tomar essa decisão, e eu acho que isso é uma coisa muito importante e é algo que tem ajudado muito também a estabelecer uma grande complicidade com as equipas, porque eu acho que esses níveis diferentes, menos hierarquizados de decisão, fazem também com que os projetos sejam muito mais saudáveis a nível das relações humanas. Eu acredito muito nisso, e os trabalhos nos teatros são trabalhos difíceis, têm horários complicados, fazem com que as pessoas tenham que organizar as suas vidas de uma maneira diferente e é preciso efetivamente motivação e um prazer muito grande em trabalhar neste sítio. Portanto, se tu acresces um nível de hierarquização pesado e exercido de uma forma mais radicada, eu acho que isso tem influências muito nefastas para os projetos, portanto é algo que eu tenho atenção, até porque venho de estruturas e de trabalhar de uma forma muito mais democrática. Às vezes trazer isso para o seio de uma instituição é complicado, porque as próprias pessoas muitas das vezes não querem, não querem essa horizontalidade. Esperam que alguém diga o que é que tens que fazer, como é que tens que fazer. Há muitas pessoas que não, que gostam de trabalhar de outra maneira, mas há pessoas que não estão de todo interessadas nessa horizontalidade, querem saber como é que devem fazer. Pronto, há muitas pessoas também que têm essa postura. Materiais diversos é uma pequena colónia ou já alteraram modos de funcionamento? Nós estamos a investir cada vez mais numa prática colaborativa e a hierarquia não é muito marcada. Há decisões últimas que são tomadas por duas pessoas, por mim e pela Teresa Miguel, mas todo o trabalho é muito discutido. E isto é muito orgânico e muito claro para toda a gente. Porventura é muito mais fácil uma estrutura mais pequena, como o Teatro Municipal do Porto, que é uma estrutura enorme ao pé de nós. De resto, também não somos uma instituição, somos um organismo independente, pequeno e, portanto, será mais fácil. Mas há um investimento cada vez mais assumido nessas práticas colaborativas, nomeadamente até ao nível da assinatura do programa, que eu espero que continue a tornar-se mais participado. E cada uma destas pessoas da equipa nuclear é incentivada nas suas diferentes competências e sensibilidades a participar da construção do programa. Elisabeth, e a segunda questão, ou seja, se tem na sua programação artistas que trabalham a questão da descolonização, artistas que vivam na Europa? Ainda pouco. Pequenos sinais disso. Tenho tentado escapar-me à cena central europeia, o mais que posso, e daí, por exemplo, começar a estar mais atenta à cena italiana, que é interessante e um bocadinho mais pequenina. É europeia, mas está um bocadinho mais noutro quadro. E começarmos a olhar também para outros quadrantes, mas há pequena escala. Vou dar alguns exemplos. Então, nesta edição temos, por exemplo, um coletivo que vem do Chile e cuja presença partilhamos com o Festival Verão Azul. São os mil metros quadrados que vêm apresentar o projeto Pergunta, que é uma ação no espaço público. Temos, por exemplo, uns repetentes e que não são exatamente, não correspondem totalmente ao perfil do que o António está a falar, mas não deixam de estar dentro do quadro numa reflexão pós-colonialista, que é o Teatro do Vestido, que se apresentou na edição passada e que nesta, mais claramente, vai trazer largas questões com esta abordagem à Vila da Alcanena. Também apoiámos uma das últimas criações da Companhia Hotel Europa, que está muito envolvida nesta reflexão. Mas digamos que estes protagonistas, homens e mulheres, que veem, que estão cá, que estão na Europa ou que estão em Portugal e que estão cá, portanto, filhos de segunda, terceira geração e que vêm de outros quadrantes, ainda não temos esta presença no programa. Poderá ser... Ou seja, é uma questão que começa a ganhar um bocadinho de corpo, mas é que ainda é tímido. Tiago. Sim. Não sei se é com alguma timidez, tentamos trabalhar com as estruturas nacionais que trabalham nessas áreas. Estamos aqui a falar do Teatro Griot, Hotel Europa, Joana Craveiro, portanto, tem passagem obrigatória no nosso teatro. A nível da programação, acompanhando o que a Elisabeth diz, nós estamos a tentar, e nesta programação isto já se vê bastante, que a programação seja muito menos eurocentrada, ou seja, que haja muito mais programação fora do eixo centro da Europa, ou seja, que venha a programação da África, da Ásia, do Brasil... Desculpe, sem estar a questionar essa programação que me parece importante, mas eu referia-me muito precisamente àqueles artistas que, sendo de origem familiar não europeia, vivem na Europa e assumem-se como europeus. Sim. E que não fazem parte do mainstream, ao contrário, porque eventualmente se pode pensar em muitas vezes. Sim, há algo muito discreto ainda. Mais uma vez, no nosso caso, a programação tem que estar em conformidade com a nossa missão, portanto, não vou apresentar algo só porque é importante apresentar uma cota que ainda não está preenchida. Mas, por exemplo, vou dar um exemplo de um artista que eu gosto bastante, que é do Burkina Fácil, o Salih Sanu, que se pode dizer que ele tem essa relação, ou seja, ele continua a estar muito ativo no Burkina Fácil, em Ouagadougou, onde ele trabalha, e onde eu prefiro ir diretamente ao Burkina Fácil, ver os seus trabalhos e o contexto onde ele desenvolve o seu trabalho, mas ele está na Europa, é um artista francês, financiado por França. Eu acho que não é bem esse o target que o António estava a falar, mas só para dar um exemplo de um artista que... mas lá está, convidamos-o pela pertinência artística do seu trabalho, e não propriamente por ser um artista que é do Burkina Fácil, mas que está na Europa, e que então é importante apresentar, não sei bem se percebi ou se respondi bem à sua questão, mas... Eu tenho que apresentar o próprio António Cunho, que é uma artista que gostaria de continuar a acompanhar. Muito obrigado. Agora eu gostaria... Não, gostaria não. Vou dar a palavra às pessoas que aqui estão presentes. Temos 10 minutos para colocarem questões... Estou cansado. Para colocarem as questões, pedi-vos que se identificassem, e que fizessem as perguntas. Isto tem a bondade. Se calhar é bom passar o micro... E nós ficamos com este. E ficam com este, exatamente. Bom dia, é Luís Ferreira. A minha pergunta vem um bocado nestas últimas duas respostas que deram, que a arte trabalha dimensões civilizacionais, mas também trabalha o imediato, o hoje, que é estar conectada com o contexto. E quais é que são as ferramentas que vocês têm para não cair em movimentos que muitas vezes, com o pouco tempo que há para trabalhar, para o tempo de criação e de aprofundar algumas ideias, como é que a arte de repente não pode ser instrumentalizada e ser até muitas vezes demagógica em movimentos que são muito imediatos, como pensar que podemos questionar tudo, mas como é que de repente não somos às vezes bandeira para coisas que não temos tempo suficiente para aprofundar e pensar, como que de repente nas duas respostas percebemos a resposta a uma questão que é se devemos viajar ou não os artistas e a circulação intercultural é tão importante até para uma questão ecológica, a paz e o entendimento entre todos. Talvez essa seja muito mais profunda. A paz é talvez a dimensão mais ecológica que podemos ter. A guerra de ecologia tem muito pouco. E este entendimento cultural vem muito também destes intercâmbios. E se questionarmos logo a partir desse tráfego, essa circulação, e circulação que pode ser física ou não, mas pronto, mas agora entendo nisso, se começamos a questionar às vezes pontos que até são mais simbólicos e tão simbólicos que não traduzem-se em nada, como é que de repente, sinto que muitas vezes nos últimos anos, os próprios artistas pela sua visibilidade são convocados para causas imediatas e não há tempo, nem ferramentas, nem estrutura, nem dinheiro muitas vezes para aprofundar e o lugar do pensamento é preferido para a questão da profundidade que se espera de um pensador, que o artista é um pensador. Eu queria-te perceber como programadores como é que vocês se protegem para não serem utilizados para esse tipo de coisa. Obrigado. Alisa, eu não sei se percebi muito bem a tua pergunta. Como é que nós nos protegemos? Quero-te só clarificar um pouco a pergunta. Como é que nós nos protegemos? Quero-te só clarificar um pouco a pergunta. que a sociedade não tem para parar, pensar e perceber se é mesmo por aí ou se não é? Porque há, mesmo os artistas, muitas vezes, para ter esta dimensão de marketing, muitas vezes vão nessa bandeira e nas dimensões de algumas manifestações, de alguns efeitos. Não estou a dizer que não devemos pensar que instrumentos é que vocês têm para não sermos mais um no ruído e num contraciclo daquilo que acontece hoje. É uma pergunta difícil de responder. Não sei se vou responder à pergunta, mas vou fazer uma análise um pouco mais genérica dessa questão. Eu acho que há que combater um bocadinho as modas de programação. Todos nós sentimos um pouco o que é que poderão ser as modas. Houve uma altura em que vias as programações todas tinham projetos com questões de género dentro das programações. Hoje em dia todas as programações têm questões coloniais e pós-coloniais. É normal. É muito pertinente. São questões de hoje. As questões ambientais, estou certo que nas próximas temporadas todos os teatros vão ter. Há muitos artistas a trabalhar acerca disso. Agora, se há um aproveitamento mediático ou não disso da parte dos artistas... Ou seja, uma coisa é quando o artista quer mesmo trabalhar acerca dessas questões. Então aí está tudo bem. Há uma pertinência artista nessa reflexão. O que eu posso criticar é quando se quer trabalhar acerca dessas questões com pouca profundidade. Não tens o conhecimento e o tempo devido para isso, mas porque está na ordem do dia, tu sabes que se fizeres um trabalho acerca disso vais ser mais programado. E isso nós temos que estar atentos a isso porque o que tem que subsistir a isso é a qualidade e a pertinência artística. Portanto, a defesa que eu posso ter nisso é tentar perceber o que é que está a ser feito com pertinência artística ou só por questões de moda ou questões de atualidade mediática. Faço um pequeno parênteses para dizer se está contra a moda atual é estar a favor da moda anterior. Não, não, não. Estou a dizer que a sua questão é pertinente. Peço desculpa de intervir. Mas, evidentemente do que o Tiago disse e que eu subscrevo, a questão da moda tem consequências que não são previsíveis e que são muito importantes. Se elas não puserem as tendências, digamos, na agenda, essas questões eventualmente não são colocadas. Então, uma das formas de me defender passa por, de facto, conhecer o trabalho dos artistas além daquele projeto, daquele momento que, se calhar, traz aquela agenda. Portanto, eu faço... posso viajar pouco para fora, mas viajo muito cá dentro e faço muito trabalho de sala de ensaios e de café com os artistas. Faço muita questão de os acompanhar para perceber de quem sou cúmplice ou quem é meu cúmplice, quem é cúmplice do festival. Isto é uma forma de nos defendermos e, de facto, é contra o pouco tempo que temos, mas aí eu invisto bastante, se calhar mais do que nas leituras, mas na prática do encontro invisto muito. Outra coisa que eu acho que nos pode defender eu sinto que, para mim, me dá uma... dá-me alguma clareza, que é saber de onde é que eu estou, de onde é... qual é o meu lugar de enunciação. Este festival é feito aqui, não é feito em Lisboa e, portanto, a forma como eu me... como eu dialogo enquanto programadora com as questões pós-coloniais de género ou outras, também pode ser pensada a partir daqui. Por exemplo, o trabalho da Filipe Francisco não estando tão claramente na agenda pós-colonial. Fala, por exemplo, com grande subtileza, de questões associadas à nossa ideia de desenvolvimento, que é uma ideia absolutamente colonialista, e da relação entre rural e popular, urbano e cosmopolita. E, portanto, é um trabalho que tem muito sentido aqui no quadro deste festival. Mas o saber qual é o nosso lugar de enunciação é completamente diferente. se eu programasse este mesmo festival com este mesmo nome em Coimbra, no Porto, em Lisboa, isto teria que interferir nas minhas decisões. Esta é sempre uma forma de defesa, é contextualizar, não é? Como programa aqui, isto ajuda-me logo a fazer uma filtragem. Mais questões? Tenho abundante. Se não, eu aponto o dedo. Maria. Estás a refletir. Dá-nos o teu testemunho sobre algumas destas questões. Aquilo que mais está na minha cabeça neste momento, e com a Elizabeth temos falado sobre isso com o Tiago, provavelmente não. Essa questão de quem apoia iniciativas como estas, e a questão da relação com os políticos, o considerarmos que quando deixam de apoiar é uma falta de estratégia, de visão, etc. O que me faz pensar muito é porquê que o materiais diversos é importante? E quem é que diz que é importante? E se o materiais diversos acabar amanhã, o que é que vai acontecer? Preocupa-me muito ver projetos que estão relacionados com determinado território, que enquanto acontece, enquanto há financiamento, as pessoas envolvidas dizem-se encantadas, motivadas, etc. Quando acaba o financiamento, essas mesmas pessoas não reagem. O que me faz pensar? Não reagem porque, afinal, são nós que achávamos que era importante? Não reagem porque se sentem impotentes? E, portanto, não vale a pena tentar fazer algo porque somos impotentes? E como que nós trabalhamos ambas as questões? Tanto da nossa convicção de que uma coisa é importante e poderá não ser, e como é que vamos tentando ter sinais sobre isso? Mas também esta questão, o que é que podemos fazer em relação a este sentimento de impotência que as pessoas têm perante decisões que são dos políticos, ou seja, das pessoas que elas próprias votam para estar em determinado lugar? Querem comentar? Sim, não é propriamente uma resposta. Bom, acho que há uma coisa que nos tem que apesiguar, que é que os políticos vão e vêm, não são sempre os mesmos. E isso é importante. Outra coisa que eu acho importante e que eu aprendi também nestes últimos dez anos é que a cultura não é necessariamente um designio da esquerda. Neste caso aqui, estamos aqui a falar de autarquias, ambas as autarquias socialistas. A autarquia de Torres Novas e a autarquia de Alcanena. E isso é bom também pensar nisso. Estamos novas por causa do caso do desligamento, não é? Sim, 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 sim. O cartacho é autarquia comunicativa que agora temos. Sim, sim. E também é socialista. Sim, também é. Estas duas coisas são importantes porque às vezes pensamos, estamos presos a estas lógicas, mas as coisas mudam. Eu neste momento trabalho numa autarquia que é uma autarquia extraordinária a nível da cultura e é uma autarquia de centro-direita. Independente, mas claramente com matriz mais centro-direita. Portanto, acho que também não há que nos assustarmos um pouco com as questões mais ideológicas ligadas à cultura. Isto é uma opinião minha também, mais uma vez. Pessoal, agora claro, Maria, que o sentimento de pertença deveria, e que bom que seria que fizesse as pessoas reagirem mais, porque às vezes as pessoas acham que não têm esse poder de decisão, que a sua opinião não vai mudar nada, mas existem bons exemplos onde a opinião das pessoas e a mobilização das pessoas são efetivamente fatores e agentes de mudança. Será que as pessoas se mobilizam por questões culturais? Que bom que se mobilizam por muitas outras questões. Ontem tivemos manifestações em todo o mundo sobre as questões ambientais. Foi extraordinário. Ontem no Porto nunca vi tanta gente numa arruada em relação ao clima. e isso é fantástico. Agora, como é que pode haver mobilização, mesmo que seja micromobilização, pelas questões culturais que dão textura também a determinado território e de que forma é que a relação que se estabelece com estes projetos possa salvaguardar, ser uma espécie de boia para estas manifestações culturais, terem uma vida para além das questões políticas e das suas figuras políticas. Isso é, acho que é muito importante. Acho que a Maria gostava de saber mais concretamente o que é que nós pensamos fazer como agentes ou o que é que já fazemos como agentes, não é? Talvez façamos pouco. O teor dos relatórios que fazemos poderá talvez ser diferente. Mas, por exemplo, o facto de eu ter pensado que este debate tinha que acontecer na rua é propositado. Eu queria que ele fosse na rua. E todas as pessoas, todo o tipo de interlocutor foi convidado. Foi convidado à comunidade local, os artistas locais, os parceiros institucionais. Toda a gente foi convidada. Está quem quer. Mas quem está, ouve, pensa e eventualmente intervém também. É por isso que estamos neste espaço aberto. Isso nós fazemos. Se calhar é pouco, é. Na nossa programação há uma afirmação clara, eu acho, e de ano para ano mais, de que isto é um projeto político. E cada vez mais me sinto confortável em dizê-lo. Até porque houve um tempo em que numa reunião, num outro lugar onde trabalhei, me disseram que a questão que está a colocar é política, não é de programação. E sim, mas programação não é política. E, portanto, isto é claro para mim, confortável para mim e urgente para mim. E faço através da escolha determinados projetos. Mapeamento de memórias, uma introdução ainda tímida às questões pós-coloniais. Mas sim. Há pouco, por exemplo, não falei do projeto Selva Coragem, que era um espaço público na Galeria Municipal do Cartacho, um espaço que pensa a relação entre o humano e o vegetal e pensa como é que pensámos o urbanismo nestas cidades portuguesas, não é? Houve uma época do Betão e, mesmo assim, ainda não morreu essa política do Betão. Fazemos através das escolhas artísticas. Fizemos também recolhas de testemunhos, como digo, já em mais do que um momento, e incluímos-las nos relatórios, além dos números e além dos factos. Eu apeteço-me também perguntar o que é que faz cada uma das pessoas individualmente e o que é que fazem os nossos pequenos parceiros. Acho que a responsabilidade está dos dois lados. Programar é um exercício coletivo mesmo, do princípio até ao fim. Isto não é retórica. E, portanto, se um determinado projeto desaparece, com todo o trauma que possa ficar para algumas pessoas, realmente a vida continua e é quem está ali naqueles contextos tem que pensar se falará ou não e porque falará ou não. Mas sem dramas. Não é de cá, de mim? Sim. Eu sou de cá, acompanho o festival desde a primeira edição, recebo pessoas em casa desde a primeira edição e a experiência é muito positiva. Como a Elizabeth há bocado dizia, porque eu transmito isso, vejo muitos espetáculos que não entendo, mas não desisto, porque acho que é importante ver diferente e, a pouco e pouco, ter uma ideia diferente daquilo que se vai vendo de diferente. e é isso. Portanto, o festival para mim é importante porque é diferente e pode enriquecer a nossa forma de pensar, a cultura e eu estou mais ligada à área da música. Os meus filhos são todos músicos, portanto, são artistas músicos, portanto, é outra área da artística e aquilo que disseram faz todo sentido quando abordou essas várias vertentes artísticas. E este é um, se não fosse o Festival Materiais Diversos, se calhar eu nunca ia ver um espetáculo deste tipo. Isso é uma realidade, era uma situação desconhecida que eu não ia experimentar. E o facto de estar aqui permitiu que eu experimentasse isso sempre, todos os anos. E uns gosto, outros não gosto, uns entendo, outros não entendo. Normalmente, os diretores artísticos fazem-me uma visita guiada à programação antes do festival, desde o tempo do teatro. É uma reunião obrigatória, em que me vão explicando mais ou menos os espetáculos, o tipo. Nunca dizem muito, não é? Porque a ideia é nós percebermos, termos o nosso entendimento sobre a coisa. Exato, às vezes também não entendem. Exato, pois talvez. Mas peço sempre essa visita guiada, se é mais dança, se é mais isto, se é mais performance, cura e dura, se é pronto. Para ter uma noção, para fazer as minhas escolhas. Às vezes acerto, outras vezes se calhar não tanto. Mas a experiência é essa. Muito obrigado. Mais alguém quer pôr alguma questão, por favor? Marca, tenha a bondade. Eu queria dizer várias coisas. Respondendo ou dando a minha opinião pessoal ao que a Maria falou, em relação ao facto das pessoas, se calhar, não se manifestarem tanto. Eu acho que, não sei se entendi bem, mas acho que a Maria falava das pessoas do local. Eu passei por uma situação, ou estou a passar por uma situação ainda, que eu sou de Torres Novas, de Riachos, e faço o meu trabalho em Torres Novas, de onde o festival saiu. E também de um sítio onde eu trabalho na área da dança, sou professora de dança. E tínhamos uma parceria muito interessante, tínhamos ver muitos espetáculos com o Teatro Virginia. Entretanto, o teatro deixou de ter programador ou diretor artístico, e passou a ser programado pela vereadora da cultura e equipa de produção do próprio teatro. Não assumidamente, mas assumidamente na mesma. Ainda não percebi muito bem quem é que programa o teatro. E isto agora para falar da minha posição pessoal relativa a isso. Quando saiu o diretor, eu cheguei-me um pouco à frente, resolvi fazer uma reunião com algumas pessoas, reunimos, falámos, agentes culturais, pessoas da terra, não interessava, quem quisesse estar presente. Tive uma reunião com o Presidente da Câmara, onde foi dito que continuávamos no mesmo caminho, estaríamos à procura de um diretor artístico. Então, pronto, ou seja, no fundo, agora para ser um bocadinho mais resumido, senti-me manipulada pelo poder político, senti-me desacreditada também, senti que estava a fazer um trabalho ingrato, senti que estava a ser também, mas isto pode ser a minha opinião pessoal, até um pouco manipulada, no sentido de que eu desse a cara, enquanto que outras pessoas ficavam por trás, a dar-me alguma opinião do que é que eu poderia ou não dizer, e se calhar eu dizer uma série de coisas, porque não estaria eu num papel de perder tanta coisa, se calhar como outras pessoas, mas isto pode ser uma opinião pessoal, não é? Mas senti que se calhar estava a fazer mais do que deveria, e desisti. Oh, Marta, desculpe, e qual é a sua proposta para o Teatro Virgínia? Diga. Qual é a sua proposta para o Teatro Virgínia? Eu gostaria de não ver o teatro programado por uma velha... O que é que gostaria de ver? O que é que eu gostaria de ver? Eu gostava mesmo de ver o teatro programado por alguém competente. E propôs isso ao... Claro que sim. Aliás, quando reuni com o Presidente da Câmara, foi a pedido dele, eu acho que com medo daquilo que nós faríamos na reunião. Mas, portanto, a questão foi ocultada e mentida. Mentiram-nos e realmente disseram que iam fazer uma série de coisas que até hoje ainda não fizeram, e o teatro está a funcionar da mesma maneira. Aqui a questão, eu acho que... Pois nós temos um grande problema nestes sítios, que é, no fundo, quem trabalha na área e se calhar está mais predisposto a entender o que são estas coisas relativas à programação cultural e que problemáticas realmente isto tem e o que é uma qualidade de trabalho e o que falta faz este trabalho. Eu sinto-me sozinha, porque... E não que não esteja acompanhada de algumas pessoas, como é que é o caso da minha ex-aluna, que está agora a estudar dança e que ele é, então, o sonho de ter um trabalho na área da dança, como outros. Ou o meu tio, que é político, em Torres Novas, que eu também convidei para vir, porque acho que também tem... sempre teve um papel nesta área, lá na terra. Sinto-me sozinha no sentido de que eu acho que as pessoas abandonam estes sítios. Eu também abandonei a minha terra quando fui estudar e sinto que se tivesse ficado fora, se calhar tinha aproveitado mais do que estando ali em Torres Novas. Todas vezes tenho este amor-ódio pela minha terra por esta não defesa deste trabalho. E é ingrato porque as coisas são esquecidas, porque o teatro continua a funcionar, melhor ou pior, está aberto. Os espetáculos esgotam e isso, no fundo, parece que é uma bandeira de campanha mais do que qualquer outra coisa. Portanto, e se não fosse o festival, já disse isto várias vezes, se não fosse a associação, materiais diversos, com as propostas que a Elisabeth faz, muito bem, que a equipa toda faz, com aquele governo escuro, que tem sido para nós. Este ano foi, no fundo, a nossa salvação. Arranjou-nos o autocarro a um preço. Portanto, no fundo, a gente paga um bilhete de espetáculo e podemos ir, através da associação, ver este ou outro espetáculo. Fizemos o mesmo também. Fomos ao Porto também ver um espetáculo. Conseguimos também fazer isso. Precisamente porque sentimos que, neste momento, não há aquilo que nós necessitávamos em Torres Novas. Obrigado, Bárbara, pelo seu testemunho. A Elisabeth quer dar uma coisa? Sim, acrescentar uma coisa importante e que nos responsabiliza, enquanto profissionais da cultura, além dos nossos projetos. Isto é muito importante. Quando aconteceu o que aconteceu no Teatro de Virgínia, ou pouco tempo depois, eu fui convidada para um encontro chamado O Público Vai ao Teatro no Teatro de São Luís. E denunciei publicamente esta situação e denunciei, inclusivamente, que a Rede de 5 Sentidos, e volto a dizê-lo, da qual fazia parte o Teatro de Virgínia, e que eu creio que, internamente, poderá ter questionado, etc. Mas estou a nomear a Rede de 5 Sentidos porque é uma rede muito importante no país, muito credível. É uma das quais os outros pares, os pequenos programadores e alguns autarcas, vão olhando. Até gostava que o meu teatro estivesse naquela rede. Portanto, é muito significativo o trabalho que esta rede pode fazer, ou poderia fazer. Depois falaremos sobre isso. Em todo caso, dizer, eu sinto, dentro do setor, que por inúmeros motivos diferentes, inclusive por questões de protagonismo e por questões de falta de massa crítica e de ausência de discurso de alguns profissionais, ou por não quererem expor-se, há falta de nos implicarmos em causas de outros projetos que, no fundo, o futuro mais próximo ou mais longínquo serão as nossas. Aquilo que aconteceu no Teatro de Virgínia acontecerá em outro teatro qualquer, em qualquer outro momento. Quando, em 2013, fruto da Lei 50 de 2012, vários teatros ficaram com orçamento zero, também toda a gente ficou caladinha. E muitos programadores, naquela altura, saltaram fora de vários teatros. Aliás, foi na altura em que o Tiago sai da Alcanena, até porque lhe é proposto também continuar a trabalhar mas com orçamento zero, e a Câmara de Torres Novas convida o Tiago como diretor artístico do Teatro Municipal. Enfim, é muito importante que nós, enquanto agentes fora do nosso projeto, tenhamos voz no espaço público, divulguemos estas situações e demos a cara por elas sempre que nos é possível. e isso não acontece assim muitas vezes. Eu acho que isto era um debate, outro debate... Eu quero terminar isto. Muito rápido, António, como deve perceber. É uma questão que me toca muito, esta questão de Torres Novas, até porque dirigi o Teatro de Virgínia durante três anos. Mas a Marta disse duas coisas que me parecem muito importante sublinhar. disse uma coisa que foi, o que nos salvou foi a Materiais Diversos com o programa Ver no Escuro. Eu acho que isto, não vou aqui enfatizar a palavra salvação, mas é muito importante do que é que a arte pode fazer nestas pequenas comunidades. Porque de facto, e conhecendo muito bem o trabalho muito, muito meritório e resiliente e militante da Marta, de facto, o trabalho cultural que os outros parceiros fazem são essenciais para o desenvolvimento do seu próprio trabalho e da forma como os alunos que passaram pela sua escola abriram também, puderam ver ao lado das suas casas sem ter que ir ao Porto, sem ter que ir a Lisboa. E isso é uma coisa que de facto, infelizmente, se perdeu. Outra questão que a Marta falou, foi efetivamente a utilização dos equipamentos municipais para questões meramente eleitorais, para questões políticas e eleitorais. Eu acho que há que denunciar estas situações, há que ser muito militante quando se dirigem estas instituições. Não é à toa que as pessoas também vão saindo dos sítios quando começam a ver que se calhar os caminhos poderão ser outros ou poderão ter outras implicações. mas, de facto, queria agradecer as palavras à Marta e, acima de tudo, que não percas essa resiliência, essa militante pela arte e pelo que tu fazes. E essa influência que poderás ter ou não, claramente eu conheço bem a situação e, de facto, lamentável a forma como são usados todos estes elementos, nomeadamente dizendo que se vão abrir concursos para encontrar novos diretores artísticos, depois não se abrem concursos, depois já quem programa é o vereador e o produtor, mas dizendo que se aconselha com não sei quem, com não sei quem. É uma espécie de uma enorme salada com só uma finalidade, que é fazer uma coisa facílima, que é encher salas de espetáculos, com um certo tipo de programação, sabendo que vão existir eleições daqui a dois anos. Isto é uma coisa muito básica, muito clássica. que todos nós conhecemos em todo lado, mas que se perpetua, não se aproveitando possibilidades de empoderamento das terras, que eu gosto muito desse nome também, das nossas terras, através da arte e da cultura e do que se faz e do que já existe. Ou seja, mais uma vez, se calhar termino com como comecei. Eu acho que há um enorme desbaratar de recursos. Mas o discurso é a poupança de recursos. Mas há um desbaratar de recursos que são investidos, nomeadamente do Estado Central, nas regiões. Eu acho que abriríamos outro debate sobre a relação entre os artistas e o lupen proletariado. E a segunda questão, a relação entre o poder autárquico e os seus instrumentos de propaganda, mas é uma questão para debater mais tarde. Eu acho que passar duas horas estão de parabéns por terem estas pessoas todas aqui a ouvir-vos e a discutir convosco, e portanto só me resta dar-vos os parabéns. Obrigado. A vocês são materiais diversos e ao público que têm, parabéns e muito obrigado. Aplausos. 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 Aplausos.